A quarta reunião extraordinária da Comissão Extraordinária das Mulheres, da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito à deputada que registre a sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 152 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Debater a representação das mulheres na mídia. Comunicação da presidência. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, e, especialmente, a resolução número 23555, de 2017, que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomenda aos convidados e convidadas e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovidos por essa Casa, que evitem, em seus pronunciamentos, conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. Terceira parte. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de debater a representação das mulheres na mídia. Quero convidar para me acompanhar aqui na mesa a autora do livro, a senhora Raquel Moreno. Para me acompanhar aqui. Raquel, por favor. Raquel, que é egípcia, me confessou, mas mora em São Paulo, não é, Raquel? E autora do livro A Imagem da Mulher na Mídia. Quero registrar a presença da Andréia Castelo Branco, diretora de formação do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, representando a presidenta Alessandra César Melo. Andréia. Quero registrar a presença da Luísa Moreira Arandes de Castro, presidenta da Rede Minas. Levanta o braço para as pessoas te conhecerem. Registrar a presença da Joana Ziller, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Registrar a presença da Raíza Sarmento, professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa e doutora em Ciências Políticas da UFMG. Registrar a presença da Rosália, jornalista e gestora do Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional do Lagoa do Nado. Sália. Registrar a presença de Tainá Nogueira, jornalista do Jornal Brasil de Fato. E também tivemos aqui, convidamos para compor a nossa mesa, a Adriana de Cássia Barbosa, assessora da presidência da Rede Minas, e também da senhora Macota Kizandebu. Ela está aí com a gente? Por favor, venham para cá. É diretora de Políticas para a Igualdade Racial da Prefeitura de Belo Horizonte. E também anunciar a presença da Brenda Marques Pena, produtora da Diretoria de Programação e Produção da Rede Minas. Muito bem. Rede Minas veio equipada. Muito bem. Agradecer a presença dos nossos convidados e das nossas convidadas, pedindo ao cerimonial que faça contato com quem está participando das nossas atividades, para que eu possa registrar a presença. Essa é a audiência com convidados, e a ideia é pedir para que a senhora Raquel faça uma exposição sobre a situação das mulheres na mídia, em torno de 20, 25 minutos, e depois nós passaríamos para as nossas convidadas, de cinco a oito minutos, para que elas fizessem as considerações, não apenas sobre o que a senhora Raquel explicitar, mas também de acordo com a sua experiência, para que vocês todas possam se posicionar. Ok? Então, Raquel, com a palavra. Bom, eu queria começar agradecendo o convite, dizendo que eu estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje, que eu sou tímida e eu fiquei mais intimidada ainda com todo mundo aqui presente, e, mas, vamos lá, a gente vê o que a gente consegue fazer com relação a esse tema que nos aflige a todas, quer a gente queira, quer não. Bom, podemos, por favor? Quem disse que eu enxergo? Bom, basicamente o seguinte, eu comecei lendo alguma coisa, a origem, não é? Qual é a culpa? De quem é a culpa? Como é que começou essa história da imagem da mulher nos meios de comunicação? Raquel, só, desculpa interromper, eu queria convidar para estar aqui com a gente a Rosália Diogo, que também é autora do livro Mídia e Racismo. Está aqui com a gente. Por favor, vem aí para cá. Esse é o livro da Rosália e esse é o livro da Raquel. Bom, queria também convidar a Neila Batista, que foi uma das pessoas que nos ajudou a idealizar esse debate e faz parte hoje da Secretaria de Governo do Governo do Estado de Minas Gerais. Bom, Devolvo a palavra para você, Raquel. Ok. Tem várias histórias a respeito de como é que a gente chegou onde a gente chegou e o quanto as mulheres acabam sendo responsáveis por todos os males da humanidade, por isso têm que ser punidas, desde o tempo do paraíso. E eu desconfio que deve ter sido lá no paraíso, quando Adão e Eva resolveram ficar sozinhos e a Eva tinha comido a tal maçã da sabedoria, que ela resolveu pedir a... Está muito chato, por favor, eu preciso de uma televisão. E ali ela deve ter ganho a tal da televisão e todo o controle que a TV fez em termos da imagem dela. Mas, enfim, brincadeira à parte, eu acho o seguinte. Panopticon, ou Foucault fala um pouco do Panopticon, como a ideia do ideal de controle na base de um mínimo de pessoas envolvidas com o máximo de resultado obtido. Então, o Panopticon é, por exemplo, num presídio circular, tem uma torre com uma cela lá em cima, toda feita de vidro, onde uma só pessoa pode perceber que a cela número 15 só apagou a luz às 21h15 da noite, que a cela número 25 teve visita, e, no dia seguinte, pode-se punir esses dois transgressores. Então, é vigiar e punir, basicamente isso. Uma outra questão, um outro momento em que... Sim, e aí começou-se a fazer esse controle de vigiar e punir em todos os espaços que agrupassem um número grande de pessoas. Por exemplo, na fábrica, no local de trabalho, por exemplo, na escola. E foi a partir dessa observação e das técnicas de controle que foram boladas a partir daí que nasceram as ciências sociais. Numa linha de produção, percebeu-se que, se um operário fizesse esse gesto em vez desse gesto, ele acabava produzindo mais no fim do dia. Na sala de aula, se a professora fizesse uma piadinha, todo mundo ria, depois ela conseguia mais a atenção. E tudo isso passou a fazer parte um pouco desses mecanismos de controle. E, à medida que a situação social foi mudando, a necessidade desses mecanismos de controle foi aumentando cada vez mais. Por exemplo, quando o pessoal saiu do campo, quando começou a industrialização, nós tínhamos mais gente dentro da fábrica que morava lá, que dormia lá, que comia lá. Depois de algum tempo, passou-se a pagar um salário e essas pessoas passaram a morar e a se alimentar fora de lá. Como fazer para controlar esses trabalhadores longe do olhar do tal do panóptico? Era importante que se soubesse, por exemplo, que eles voltariam todo dia, todo mês, porque, afinal de contas, tinha que ter um certo treinamento e eles eram mais produtivos quando eram minimamente treinados. e, então, passou a se controlar mais detalhes da vida do cidadão. Então, por exemplo, o bom trabalhador tinha que vir limpinho no local de trabalho. O bom trabalhador tinha que vir vestido de maneira adequada. O bom trabalhador tinha que ter a linguagem adequada. Isso tudo determinava de que maneira ele gastaria o seu salário e garantia que esse salário daria até o fim do mês e daria a necessidade dele voltar todo dia e voltar no fim do mês para trabalhar de novo, porque era mais produtivo para o dono da empresa. Então, isso passou a acontecer. Dando um pulo grande, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos os aliados de um lado, os nazistas seus aliados de outro lado, e tivemos a guerra, finalmente, acabou. Tendo terminado a guerra, os americanos, que estavam do lado dos aliados, olharam para os europeus e disseram gente, vocês estão com o parque industrial de vocês totalmente destruído, vocês não têm condição de produzir o que precisa para alimentar todo mundo, nós vamos fazer o seguinte, nós oferecemos para vocês todos os produtos que são necessários para sobrevivência, enquanto vocês reconstroem o parque industrial. Só que o novo problema que se colocava é o seguinte, como é que eu vou fazer que queijo que eu vou oferecer para os franceses, que azeite que eu vou oferecer para os portugueses, que vinho que eu vou oferecer para os espanhóis, era necessário que todo mundo quisesse consumir a mesma coisa. Naquele período, o cinema começava, e o cinema começou em preto e branco, e o cinema focou fortemente o American Way of Life. Era um jeito de convencer todo mundo a querer viver como os americanos queriam. E era um jeito de aplastrar as divergências e as localidades, as nacionalidades, para que todo mundo quisesse absolutamente a mesma coisa, mesmo estilo de vida e mesmos produtos. E hoje, em qualquer país do mundo, as crianças querem sucrilhos Kellogg's no café da manhã. Então, era basicamente isso. E a mídia serviu fortemente para estimular essa padronização do gosto de absolutamente todos. Seguinte, por favor. Gente, eu juro que não estou enxergando. Quarto poder. Quarto? Quarto poder. Sim, acontece que, cada vez mais, na verdade, a mídia, conseguindo este poder, ela acabou utilizando de uma maneira ligeiramente diferente, bastante diferente aqui, em particular, do que aconteceu em termos da determinação de sua origem. Então, se o quarto poder era um jeito de dar voz e alcance aos que não tinham voz, porque era a população normal, à medida que a mídia passou, inclusive, a baratear, o jornal era barato, todo mundo podia comprar, o rádio todo mundo ouvia, a televisão todo mundo assistia, aos poucos, a mídia foi evoluindo, foi se concentrando mais em alguns lugares do que em outros lugares, mas tendeu a se concentrar mais. E, na verdade, ela acabou se transformando em uma educadora informal absolutamente poderosa. É através dela, por exemplo, que as nossas crianças aprendem a beijar, vendo a novela. Ou é através da publicidade que elas aprendem a soletrar o nome de um produto mais fácil, em vez de aprender na escola. E ela concorre com a família, concorre com a escola, e concorre com muito mais charme, muito mais instrumentos, e muito mais jogo de sedução. Então, ela é absolutamente poderosa. Agora, o que ela resolve nos mostrar? Vamos ao próximo? Mídia e democracia. Gente, eu juro que eu não enxergo. Posso sentar lá? Pode. Oba, oba. Vocês me desculpem, eu vou sentar lá para poder enxergar melhor. Obrigado. Obrigado. Tá. Obrigado. Obrigada. Então, na verdade, os meios de comunicação acabaram contribuindo para o bom funcionamento do sistema capitalista, fazendo o quê? Fornecendo consumidores para os seus anunciantes e reproduzindo o ponto de vista da classe dominante a respeito dos valores que se considera importante ou interessante centrar. O conceito, portanto, de democracia, liberdade, de expressão, comunicação, acabou desterritorializando, absolutamente modificado e, na verdade, nós não temos mais essas duas normas que seriam fundamentais em termos dos meios de comunicação, particularmente a televisão, que é o objeto mais importante aqui da nossa apresentação, que acaba sendo a pluralidade e a diversidade. Diversidade, vamos lá. Quando a gente olha para a TV, o que a gente vê em termos de mulheres? A gente vê as mulheres de montão. De montão porque, como, na verdade, nós somos responsáveis, as principais responsáveis pelo consumo, a gente compra a fralda do neném, a cueca do marido, a comida para todo mundo e o creminho para não ficar velha nunca. Então, isso tudo soma 80% das decisões de consumo. A mídia, portanto, presta muita atenção em nós e fala com a gente. Mas fala com a gente de que maneira? Ela nos mostra, através da publicidade e através dos comerciais, da programação e através das apresentadoras, como é que a gente tem que ser. As mulheres que são formadoras de opinião, por exemplo, apresentam um jornal nacional. Faz pouco tempo atrás, nós tínhamos um jornal nacional, um casal, casado, os dois. Ela era cinco anos mais velha do que ele. Ele tem uma mecha branca que foi crescendo e que torna ele extremamente charmoso. E ela, apesar de ser cinco anos mais velha do que ele, não tem um fio de cabelo branco. Porque, se tiver, troca, ela já mudou do programa, troca e bota uma outra mais jovem no lugar. O que a mídia nos mostra o tempo todo não é a mulher brasileira. A mulher brasileira é uma mistura de mulher branca, negra, índia, gente, imigrantes que vieram de todos os países do mundo. O que a TV nos mostra é uma mulher branca, jovem, magra, cabelo liso, esvoaçante, de preferência loira. Então, na verdade, é o ideal de beleza que nos é colocado o tempo todo, quer através da publicidade, quer através dos modelos que apresentam os programas e que nos mostram como é que a gente tem que ser. Nos mostram desde pequenininhas. As criancinhas, quando não conseguem ser parecidas com a Gisele Bündchen, por exemplo, elas introjetam essa imagem dentro de si e elas passam a querer ser parecidas com ela quando elas crescerem. Depois de um certo tempo, a indústria resolveu mudar a classe social que ela focava, porque antes ela focava a classe mais alta, imaginando que todo mundo quereria viver de uma maneira parecida com a classe mais alta. E depois resolveram baixar um pouquinho de classe social, porque achavam que, barateando um pouquinho o custo dos produtos, eles conseguiriam ganhar mais pela quantidade do que pelo lucro de cada peça vendida. Só que aí descobriram que nessa classe nova que eles começaram a focar, tinha uma população negra muito grande. E aí, como fazer com que a população negra se identificasse com a propaganda e comprasse os produtos que eles queriam lhe vender. Foi aí, então, que passaram a colocar Thaís Araújo. A publicidade foi a primeira que abriu espaço para as mulheres negras. E, depois disso, como a programação tende a seguir a publicidade e os anunciantes, passou-se a ter um pouquinho mais, mas ainda muito menos do que seria representativo da nossa população, mas um pouquinho mais de mulheres e de homens negros na TV também. Agora, Thaís Araújo agora está diferente. Mas a Thaís, no começo, quando apareceu, o cabelo dela virou mais cacheado do que mais crespo. Ultimamente, ela voltou a ter o cabelo normal. E ela também é magra, jovem. Enfim, as mulheres negras do nosso país estão tão distantes do padrão de beleza da Thaís Araújo quanto as mulheres brancas do nosso país estão distantes da nossa modelo branca feminina que está lá representada. Então, nós estamos distantes, que é justamente para a gente correr atrás dos produtos que eles dizem que nos tornarão parecidas com as duas. Claro que elas não nos tornam parecidas, mas não importa. O que importa é que a gente consuma. Compre, compre, compre. E a gente compra, mesmo porque a nossa publicidade aqui no Brasil, a publicidade, de um modo geral, se divide por high-tech e high-touch. High-tech é aquela de alta tecnologia, que mostra como o carro anda, como funciona, como produz, etc. Tem alguns países onde eles utilizam esse tipo de propaganda. E o high-touch é a propaganda com muita emoção. E aqui no Brasil, eles usam publicidade high-touch. Eles nos emocionam. A gente compra os produtos porque a gente vai ficar mais bela e mais feliz. A gente vai comprar a felicidade junto com aqueles produtos. O que acontece, gente, é que essa mentira simplesmente não funciona. Primeiro, porque o padrão de beleza é absolutamente autoritário e eles fazem questão que seja autoritário. Na França, por exemplo, o padrão de beleza é de uma mulher morena, de cabelo cachado, quando a maioria da população francesa é loira. Então, é justamente para a gente correr atrás do que não é o padrão de todo mundo. Bom, além disso, além do padrão de beleza, tem outras coisas que eles selecionam também. Eles decidem dar uma invisibilidade seletiva não só para a diversidade de padrão estético, mas eles dão uma invisibilidade seletiva para as nossas demandas também. Então, a gente quer ganhar a mesma coisa que os homens quando fazem o mesmo trabalho. Onde é que vocês viram isso na mídia? Não tem. Na Argentina, todo mundo comemorou as hermanas argentinas que conseguiram a legalização do aborto até faz pouco tempo atrás e daqui a pouco vai ser votado no Senado também. Aqui, nós já fizemos várias manifestações nesse sentido, mas também não são mostradas. Daqui a pouco, inclusive, vai ter em Brasília um evento com a Rosa Weber, tem 24 pessoas convocadas para dar depoimento, uma delas é das Católicas pelo Direito de Decidir, as outras, 23, a gente não sabe exatamente quem são. Mas, enfim, nós temos também uma mobilização a respeito desse tema que não é mostrado. Nós temos na TV sexo o tempo todo, mas como vive? Qual é a sexualidade da mulher brasileira? O que a gente deseja disso? Como é que isso deveria ser mostrado? Nós temos agora a Escola Sem Partido, onde se cortou praticamente tudo, mas, faz até algum tempo atrás, tinha expectativa de que se discutisse várias coisas na escola, inclusive educação sexual. Eu, como faço palestras disso e fiz em algumas escolas, lembro de ter ouvido chocada. os adolescentes dizerem, olha, a gente não usa camisinha, porque camisinha, todas foram. Mas todas? Não tem uma marca melhor do que a outra? Não, todas foram. Como é que vocês sabem como usar? Aí eu fui perceber que eles não sabem como usar. Vocês não perguntam para ninguém, para mostrar para vocês como é que faz? Não, tia. Sabe por quê? A gente nasceu num tempo em que se fala tanto de sexo que todo mundo pensa que a gente sabe tudo sobre sexo. Então, a gente tem vergonha de perguntar. Bom, então, se na escola não pode, se em casa não pode, se a gente tem vergonha de perguntar, onde é que eles vão aprender e o que eles vão aprender? Está difícil. É importante que se discuta isso. E isso não se discute. Ultimamente está se comemorando 50 anos de 1968. Em 1968, junto com uma série de outras coisas que aconteceram na França, na Europa, etc., aconteceu também a chamada Revolução Sexual. Aqui a gente vivia o começo da ditadura militar, mas junto com isso vinha também esses ares todos da Europa. Gente, Revolução Sexual. Está bom. Eu conversei na USP, Universidade de São Paulo, e tinha um casal que eram diretores do centro acadêmico, e um deles, ela dizia, olha, eu comecei a transar com meu namorado agora. Eu tenho uma amiga, e comecei a ter orgasmo. Eu tenho uma amiga que está transando com várias pessoas faz 10 anos, e ela agora está começando a ter orgasmo também. Eu estou ganhando dela, eu acho que eu estou melhor do que ela. E o rapazinho dizia, eu sou do interior. Quando eu contei para os meus conterrâneos que eu passei na USP, eles me disseram, nossa, você deve comer todas. Eu não como todas e não quero comer todas. Agora, tanto ele quanto ela faziam a seguinte pergunta. Como é que eu posso viver a minha sexualidade do jeito que eu acho adequado sem perder a aura de libertário? Porque de meia a oito para cá, você tem que ser libertário. Mas, poxa, gente, nós temos que discutir o que é ser libertário, o que as mulheres querem de sexo, o que os jovens querem de sexo. Enfim, essas questões todas não estão sendo discutidas nem na escola e nem na mídia. A mídia tem tratado uma série de problemas e de questões. Por exemplo, a questão da violência. Violência aparece na mídia. A violência aparece de duas maneiras predominantes. Primeiro, ou ela aparece tanto que a gente, de certa forma, acaba banalizando e tendo limiar de maior tolerância com relação à violência que a gente vê na rua, em todos os cantos. Ou, se tem uma personagem importante envolvida no episódio, eles acabam espetacularizando aquilo. Passa mais do que novela das oito. Passa as duas, as três, as quatro, as cinco. Passa o tempo todo e vira praticamente um espetáculo. Como essas duas atitudes, banalizar ou espetacularizar, o que acontece é que eles acabam naturalizando a violência em nossa cultura. E nós precisaríamos, na verdade, desnaturalizar essa violência. Inclusive, a Lei Maria da Penha, que é importantíssima, badalada no mundo todo, ela diz no último parágrafo dela que a gente deveria poder utilizar a mídia para diminuir a violência contra as mulheres. E, na verdade, não tem sido utilizado. Simplesmente não se usa. Então, nós precisamos pensar a respeito do que andam fazendo com relação à violência. E com relação à violência simbólica também. Na Espanha, não, na Argentina, a Cristina Kirchner fez a Lei de los Medios e reformou o espectro eletromagnético, aqui, constitucionalmente, é do povo brasileiro. Lá, é do povo argentino. E ela resolveu dividir em três partes iguais. Uma parte seria do governo, uma parte seria das empresas e outra parte seria dos movimentos sociais. E ela resolveu também dividir os recursos que o governo gasta em termos de publicidade em três partes iguais. De modo que o movimento social tem direito a um terço do espectro eletromagnético e um terço dos recursos do governo. Portanto, tem condição de produzir a maneira, a sua maneira de ver o mundo, os problemas que considera prioritários, coisa que, na grande mídia, nós simplesmente não vemos. e, mesmo, inclusive, em termos de respeito à pluralidade, que é outro padrão que a grande mídia deveria seguir. Além de ter a diversidade, deveria respeitar a pluralidade. Ou seja, todas as vezes que a grande mídia mostra um problema, ela deveria entrevistar pessoas com pontos de vista diferentes sobre este mesmo problema para que o telespectador, o ouvinte, o leitor pudesse formar a sua própria opinião. E isso não tem acontecido. Eles têm selecionado as pessoas que entrevistam de modo a ter um ponto de vista uniforme e consistente que está de acordo com o que eles querem passar. Então, por exemplo, em São Paulo, faz dois anos atrás, os professores faziam passeata toda sexta-feira na Avenida Paulista. E aí a mídia ignorou, 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 até que, finalmente, não podendo mais ignorar, eles passaram a mostrar a passeata das sextas-feiras para mostrar como aquela passeata atrapalhava o trânsito. Qual é a situação dos professores? Qual é o salário deles? O que eles estavam reivindicando? Simplesmente não se mostra. Então, pluralidade. Não se entrevistou ninguém que falasse disso. Não se entrevistou ninguém que tivesse um ponto de vista diferente daquele que criticava os professores só por causa da atrapalhação no trânsito. Então, faltava diversidade. E, dentro disso, voltando um pouco à Argentina, a Argentina garantiu, então, que tivesse essa diversidade, essa pluralidade, dividindo o espectro eletromagnético e dando um terço dele e dos recursos para o movimento social. E mais do que isso, eles determinaram algumas regras de como deveria ser a comunicação em todas as emissoras, em toda a mídia. E uma das coisas que eles fizeram, que a Kirchner fez, na verdade, que o movimento social reivindicou e a Kirchner contemplou, foi o seguinte, violência. Não vão falar de violência de gênero? E não vão falar, por favor, não vão mostrar nem mesmo a violência simbólica. O que é violência simbólica? Violência simbólica é a reprodução dos estereótipos e dos preconceitos. Quantos estereótipos e preconceitos nós não temos aqui nesse país, na nossa mídia? O tempo todo, gente. O tempo todo. Na Espanha, ela foi um pouco menos incisiva do que na Argentina, mas na Espanha tinha um casal que brigou, se separou, um casal famoso, e resolveram chamar os dois num programa de auditório e se reconciliaram. Uma semana depois, ele matou ela. Aí a prefeita, lá em Barcelona, chamou... Oi? Chamou o movimento social, chamou os emissores, o pessoal da televisão, chamou, enfim, todos os envolvidos na questão da mídia e resolveram o seguinte, olha, a mídia pode, quando quiser, abordar qualquer episódio de violência, inclusive violência de gênero, desde que se preserve a identidade da vítima, se preserve a identidade do autor da violência até que se prove que ele de fato é autor, que tenha do lado uma pessoa especializada para dizer qual é a estrutura social que existe para que as pessoas possam fugir da situação de violência e não tenham que conviver nela eternamente e acompanhar o caso até o fim para mostrar que a violência é punida, porque senão reforça-se a violência em vez de inibi-la. Aqui no Brasil, nós não temos nada, gente. No Ministério Público, nós antes recorríamos ao Ministério Público quando a gente tinha uma reclamação, agora você só pode reclamar no Ministério Público da emissora de TV. Por exemplo, você quer falar algum problema com relação a Globo? tem que ser no Rio. Você quer falar com relação a Band tem que ser em São Paulo. Você quer falar localizadamente. E nós temos o CONAR, que é o órgão de autorregulamentação dos publicitários. Os publicitários agem em defesa dos publicitários, gente. Então, a gente só pode denunciar a publicidade e não o conteúdo da programação e eles querem muitas reclamações até chegar a fazer alguma coisa e isso demora tanto que, na verdade, está na hora de mudar aquele anúncio ou, então, isso faz tanto mal para o anunciante que eles acham que é melhor falar com o anunciante para ele tirar aquele anúncio que está fazendo mais mal do que bem. Então, só isso que nós temos aqui no Brasil. No Canadá, nós temos uma situação diferente. A TV no Canadá nasceu meio tardiamente e o governo resolveu tomar conta da televisão enquanto a indústria nacional não se desenvolvia. E depois que a indústria nacional se desenvolveu, porque eles falam inglês, estão pertinho dos Estados Unidos, falaram que nós vamos ser invadidos pela programação americana. E quando finalmente se desenvolveram, eles passaram o controle para as indústrias. E aí a gente perguntou para as mulheres do Canadá como é que está a imagem da mulher nos meios. Fantástico! A mulher trabalha, estuda, tem filho ou não tem, namora ou não namora, maravilhosa o tempo todo. Só que nos últimos anos, a gente não sabe porquê, ela tem sido sempre branca, jovem, magra, de cabelo liso, esvoaçante. Ou seja, desde que a indústria passou a tomar conta, passou a vender o padrão de beleza que lhes interessava para vender os produtos deles. Então é isso. Mas, ao lado disso, eles têm nas escolas, desde o primeiro grau até a faculdade, um curso chamado Leitura Crítica da Mídia. Então, todo mundo aprende a ver, olha, olhando para esse programa, o que está focando mais? A quem isso serve? Por que será que mostraram mais isso do que aquilo? E o que eu acho disso? Enfim, desde pequenininha, em linguagem diferenciada, de alguma maneira, constrói nos indivíduos uma maneira de ver criticamente o que a mídia diz, para poder ter um certo pé atrás quando necessário e poder ter um ponto de vista diferenciado com relação a essa questão. Então, bom, nós temos aqui a propaganda, já foi, as mulheres, as mulheres estão complicadas aqui, não é? Nós tivemos a primeira presidenta mulher e dizem que, perguntaram para as meninas o que você quer ser quando crescer. E, pela primeira vez, as meninas diziam também eu quero ser presidente quando eu crescer. Hoje em dia, ninguém mais quer ser presidente, nenhuma menina mais quer ser presidente. Teve xistes, xingamentos, brincadeiras, manchetômetros, etc. Faltou diversidade, faltou pluralidade, faltou absolutamente tudo. No espaço Criança e Esperança, também, alienação e consumo. Eu lembro que tem um espaço Criança e Esperança que é da Unicef, em alguns lugares, e no Jardim Ângela tem um guarda comunitário que pode, eventualmente, resgatar as crianças e dizer, não, você não vai para a FEBEM, esse vai para o espaço Criança e Esperança porque vai aprender coisas boas lá. E ele pegou um dos meninos que estava indo para a FEBEM porque tinha roubado no supermercado. Meu filho, você roubou no supermercado? O que você roubou? Tio, eu roubei um todinho. Você roubou um todinho? E você ia para a FEBEM? Aí, tio, eu queria saber que gosto que tem. Então, gente, vende, 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 vende para todo mundo coisas que não estão necessariamente ao alcance de todo mundo, mas massacra todo mundo dizendo, você só vai ser feliz se puder tomar o todinho, etc. Então, é o tempo todo que é esse tipo de coisa que acaba sendo, que acaba acontecendo e é um absurdo que isso aconteça. essas demandas simplesmente não aparecem, nos vendem os produtos dizendo que nós somos o que nós consumimos e que isso vai definir nosso status, felicidade e estilo de vida. Dizem que as mulheres têm que concorrer uma com a outra, minha roupa é mais branca do que a sua, meu marido está mais bem sucedido, o carro é maior, seja lá o que for. Independentemente do problema de meio ambiente, nós não podemos mais continuar consumindo as coisas que a gente consome do jeito que a gente consome para pensar criticamente o meio ambiente, os agrotóxicos, uma série de outras coisas mais. Se todo mundo consumisse como os americanos consomem, o American Way of Life, hoje a gente, hoje, a gente estaria precisando de quatro planetas Terra. Nós só temos um que está em crise. Então, nós temos que repensar um pouquinho o que é que nós vamos fazer, nós temos que pensar em segurança alimentar, nós temos que escolher o que consumir e como consumir, que tipo de produtos, e nós temos que pensar nos quatro R's, nós temos que repensar, reduzir, reusar e reciclar para a gente poder manter o planeta, porque, por enquanto, nós ficamos só nesse planeta. Eu queria mostrar rapidamente padrões de beleza ao longo do tempo. Esse primeiro é uma Vênus de pedra, muito antiga, do tempo em que era difícil conseguir comida. E uma mulher que conseguisse ficar tão gordinha é porque todo mundo levava comida para ela. Era um padrão de beleza, era uma maravilha. Depois, aos poucos, foi ficando mais magra, foi ficando mais... Enfim, nós temos aqui o cinema em preto e branco, onde a loira dava um contraste maior e a loira platinada dava um contraste maior ainda, entrou na moda e nunca mais saiu. E aí está ela por aqui, e aqui na primeira foto ela não está vendendo o problema que os índios vivem hoje, ela está vendendo uma sandália. No segundo, eu não sei bem o que ela está vendendo. E no terceiro, ela está vendendo a ideia de que nós temos que economizar água, porque senão ela vai ficar sem vestido. Então, é para isso que tem servido. Isso é uma banca de revista na esquina da minha casa. Meu filho hoje está maiorzinho, mas a adolescência toda dele passou por essa banca de revista indo para a escola. Parece um açougue, não é, gente? É peitos e bundas, basicamente. Aqui é um anúncio que passou rapidamente na Espanha e as mulheres diziam, mas isso é um estimular o estupro. E eles diziam, mas gine, vocês não entendem de arte. Depois de muito tempo, conseguiram que se tirasse esse anúncio. Aí foram para a Itália. Na Itália, as italianas conseguiram também derrubar mais rapidamente. Não chegaram no Brasil, mas se chegarem, por favor, nós temos que fazer alguma coisa. Cinema pornô, todo mundo passa por lá e é essa imagem que eles vendem. Nas revistas masculinas, eles põem fotos de mulheres no que eles acham que é o ângulo que os homens preferem. E nas revistas femininas, eles põem 487 dicas de moda e beleza por mês. Como é que a gente consegue? Eu não sei, mas é isso que eles querem de nós. E olha, gente, cada centímetro do seu corpo merece uma grande atenção. Celulite parece que tem menos de 100 anos. Eu fui ver o que é celulite. Celulite é quando a gente se belisca e a pele fica parecendo casca de laranja. Eu não sei quem foi o primeiro que resolveu beliscar o quê, mas, por favor, deixa a gente em paz, porque não faz o menor sentido. Hoje tem produto, cirurgia, etc. Uma parafernália louca para acabar com essa tal de celulite. Hoje está na moda, inclusive, quer dizer, o bumbum está na moda, e hoje está na moda, inclusive, cirurgia plástica nos grandes lábios vaginais. Eu não sei qual é o padrão de beleza dos grandes lábios vaginais, mas eu sei que tem médico enchendo o bolso de dinheiro. E tem os homens entrando nessa onda também. Parece que os homens têm representado 30% do mercado de consumo de produtos estéticos. eles fazem, vão para a academia, tingem o cabelo, fazem cirurgia plástica, fazem um monte de coisas e são o segmento que está crescendo mais rapidamente. Quem sabe daqui a pouco a gente possa se dar a mão e sair longe dessa parafernália, dessa loucura. Bom, então nós temos aqui a notícia e sua leitura, do qual eu já tinha falado, e nós temos uma série de legislação e acordos compatíveis. Nós temos a nossa Constituição, o Plano Nacional de Políticas para Mulheres com ações, metas e prazos que nos permitem estabelecer um controle da mídia para que a gente possa ter uma mídia que trate adequadamente todo mundo e também as mulheres. Nós temos o Plano Nacional de Cultura, nós temos a Lei Maré da Penha, nós somos signatários da política de direitos humanos, isso nos garante que a gente possa utilizar a mídia para isso. Nós somos signatários da Convenção da Eliminação de Todas as Formas de Discriminação com relação às mulheres. Nós temos a Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência contra a Mulher que aconteceu em 94 em Belém do Pará. Nós também somos signatários. Nós somos as metas do milênio, a Cumbra Mundial sobre a Sociedade de la Información e a Declaração de Pequim. Gente, nós somos signatários de um monte de acordos internacionais e de um monte de leis nacionais importantes que nos permitiriam controlar a mídia e controlar a imagem da mulher na mídia e ter um controle social de como aparece a imagem da mulher na mídia. Porque na Argentina, voltando de novo, elas têm um órgão ali onde as pessoas prestam queixo. Olha, às 10 horas da noite, no domingo, o programa do Faustão, disse que mulher que apanha, apanha porque gosta de apanhar. Aí, imediatamente, chamaria o Faustão e chamaria a emissora, daria uma bronca no primeiro momento, daria uma multa no segundo momento e daria uma suspensão do direito de transmissão num terceiro momento se eles persistissem no mesmo erro. Bom, eu tenho aqui esses países e a legislação que eles têm a respeito de controle da imagem da mulher nos meios de comunicação. Eu falei, acho que deles, mas tem outros que têm outras legislações, estão todas descritas no livro, e eu acabei tentando fazer uma síntese tanto desse livro, A Imagem da Mulher na Mídia, que fala, que faz essa comparação nos diversos países, quanto à beleza impossível, mulher, mídia e consumo, que fala um pouco mais focadamente da questão da beleza. É isso. Muito obrigada pela paciência. Muito obrigada, Raquel. É esclarecedora essa sua exposição e a sensação que eu tenho que faltou muita coisa para você falar. Nós devíamos... Porque tem tantas outras situações, porque você diz da mulher, da imagem, mas também a política de desqualificação, de ausência de valorização, a situação da mulher enquanto liderança política, que, como a mídia nos trata, nós que somos mulheres, como é que nós somos tratadas pelas mídias, mas eu acho que as outras companheiras terão oportunidade também para estar colocando essa questão, porque não basta apenas a gente falar de como a mídia nos trata no sentido de impor valores. mas trata também de a gente falar, aproveitar a oportunidade, de a gente falar que, nas situações de empoderamento que nós temos, como nos desqualificam. E a Manuela está aí para mostrar como foi tratada pela mídia. Eu tento o tempo todo tentando desqualificá-la. Como trataram também a presidenta Dilma no processo do impeachment e mesmo quando ela era presidenta. Então, nas situações de empoderamento, onde a mulher sai dessa posição de submissão, nós temos a mídia que faz o contra-ataque no sentido, talvez, de tentar nos colocar no lugar onde ela quer que a gente fique. Mas eu também não vou fazer uma intervenção, mas eu quero pedir agora à Rosália Estelita Diogo, que, quando a gente convidou a Rosália, nós a convidamos como gestora do Centro de Referência de Cultura Popular e Tradicional da Lagoa do Nada. Mas eu não sabia do livro. Mas é uma honra a gente estar te convidando também por essa razão e te chamando agora, nesse segundo momento, também por essa produção intelectual. Rosália, com a palavra. Boa tarde a todas. Cumprimento extensivo aos homens presentes. Agradeço a deputada e Marília, companheira de jornadas, longas jornadas, importantes, impactantes jornadas que a gente tenta empreitar para a transformação dessa sociedade tão desigual. a Dani e a Daniela da equipe do seu trabalho, do gabinete, que fez o contato comigo. Companheira Neila Batista, quanto tempo que a gente vem nessa peleja também, hermanadas em prol de uma sociedade menos desigual e pensando em uma sociedade que acolhe essas diferenças, que tenha a possibilidade de olhar as pluralidades e as diversidades com mais carinho, mais respeito. Rosália, eu quero convidar, você está tão mal acomodada, tem cadeira aqui dentro, por favor, pessoal que está sem sentar, tem cadeiras aqui dentro, podem se assentar aqui, tá? Quero aproveitar a interrupção e anunciar a presença da Hermelinda, superintendente do Consórcio das Mulheres da Gerais. Obrigada pela presença. Enfim, não só a mídia, a mídia, a mídia, na verdade, fica retratando de maneira estereotipada ou invisibilidade de nós mulheres. Então, eu acho que uma casa legislativa como essa não ter uma representação de mulheres negras é algo tão absurdo que representa, de certa forma, o que você tem dito, Raquel, de uma produção midiática de representação, de como que forja, como que a mídia forja representações. Então, eu espero que a gente possa voltar aqui o ano que vem para além de ter uma pauta como essa, tão necessária de inclusão na representação, que a gente possa também estar irmanado com mulheres negras debutadas. Isso é um sonho que a gente tem batalhado para conquistar mesmo. Você pode me, me ajudar aí, Dani? Eu trouxe, então, além de falar para vocês do meu livro Mídia e Racismo, que são trabalhos que eu fui construindo ao longo da minha vida, da minha trajetória, sou graduado em jornalismo, eu fui recolhendo alguns textos, algumas reflexões e produzir esse material publicado pela Más Edições que se chama Mídia e Racismo. E é disso que a gente vem falando um pouco. Como que tem uma imagem estereotipada e negativada do negro nos meios de comunicação e como que nós temos o desafio que nós temos para apresentar essa negatividade e essa estereotipia. Então, são ensaios que eu tenho alguns volumes ali para quem se interessa depois. E eu trouxe para vocês, por falar nessa invisibilidade, eu trouxe a imagem e um pouco do que se trata a produção de algumas mulheres negras, porque a gente também não ouve falar que mulheres negras estão fazendo reflexões sobre a mídia, a gente também não ouve falar disso. Quando a Raquel fala da Thais Araújo, nessa representação midiática, quer dizer, a Thais Araújo é a única mulher negra que fez o personagem principal no horário nobre da rede bobo de televisão, a única que fez o papel principal até hoje nessa trajetória de mais de 50 anos de telenovela. Mas, como bem disse a Raquel, Thais Araújo não tem um fenótipo de Zezé Mota. Zezé Mota não conseguiu. Essa melanina acentuada que tenho eu, Zezé Mota, a gente tem uma restrição muito maior de um alcance de visibilidade, de respeito, de aceitação. Nesse país que é extremamente racista, a marca muito forte e vergonhosa desse país do racismo, a gente tem que, o tempo todo, estar travando embates para a gente tentar fazer essa desconstrução. E aí eu trouxe algumas mulheres que não estão com a visibilidade necessária e que fazem, conversam sobre representação midiática. Aquela ali já não está mais entre nós, infelizmente, partiu desse plano em 2015, se chama, ela se chamava doutora Azoilda Loreto Trindade. Azoilda, esse trabalho do qual me refiro, a formação da imagem da mulher negra na mídia, é fruto de uma tese de doutorado dela, na UERJ, orientada pelo professor especialista em comunicação, Muniz Sodré. E é muito interessante, eu estou apresentando para vocês, para quem eventualmente não conheça, quem fica com reflexões para uma pesquisa, quem é, quem foi Azoilda Loreto Trindade e esse trabalho de tese que ela construiu e que está disponível nos meios de comunicação e na internet, está bem? E ela, muito interessante, porque ela entrevista para a sua pesquisa alguns homens brancos que reproduzem a imagem das mulheres no meio de comunicação, das mulheres negras no meio de comunicação. Ela entrevista professores, jornalistas, design, fotógrafos brancos. de que medida você vê esse corpo? Esse corpo é um objeto? Esse corpo te diz alguma coisa? Como você fotografou? Qual foi o ângulo que você usou? Por que ter usado esse corpo negro de uma mulher negra? Então, estou trazendo para vocês a imagem da Azoilda Loreto Trindade. Por favor, Dani. Edileuza Penha de Souza é outra mulher negra que trabalha com a pesquisa sobre a representação de mulheres e homens negros nos meios de comunicação com o recorte que ela faz da mídia para o cinema. E esse trabalho da Edileuza, essa mulher negra, é muito interessante porque o cinema sendo uma ferramenta importantíssima, pedagógica, em sala de aula, sobretudo em tempos que nós temos ainda o desafio de efetivamente trabalhar com a lei 10.639, que é essa que foi criada para que a gente estude sobre a África e sobre a cultura afro-brasileira. É uma lei que altera o artigo 26 da LDB. Ela foi criada em 9 de janeiro de 2003. Então, é muito importante esse trabalho da Edileuza, Negritude, Cinema e Educação. Na perspectiva freiriana, na perspectiva de Paulo Freire, não se muda uma sociedade sem ter a educação como base. Eu me lembro de você fazendo esse trabalho na Câmara Municipal com Paulo Freire. Por favor, Dani. Esta é Rosane Borges, que trabalha com a pesquisa também da representação do negro da mídia. Mídia e racismo é um dos trabalhos da nossa querida Rosane Borges, que esteve recentemente em Belo Horizonte. Ela vem trabalhando com essa perspectiva de que descortinemos os preconceitos que estão colocados em todas as representações midiáticas, quejam telenovelas, cinema, peças publicitárias, peças jornalísticas. São indicações que trouxe para vocês do trabalho dessas mulheres negras que trabalham a perspectiva de mídia e racismo. E essa mulher maravilhosa, Conceição Evaristo, que nos causa inquietação todo o tempo. Ela nos provoca nesse corpo negro ideológico de 72 anos de idade, que disputa hoje uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, que acabou de chegar de uma turnê maravilhosa em Paris, Londres, e só chega a um reconhecimento após os 65 anos de idade. Depois de 40 anos de produção rigorosa, séria, profunda, de altíssima qualidade, ela só chega agora, ainda de maneira insignificativa se considerar o potencial que ela tem, sabe? Agora, os meios de comunicação conseguem dar uma visibilidade a ela, mas muito forçado por todo o nosso movimento ativista. Eu, por exemplo, a minha tese de doutorado é sobre Conceição Evaristo. É colocar na academia o pensamento dessas mulheres, desses corpos ideológicos que transitam por aí afora e que não têm a visibilidade na mídia. Conceição Evaristo nos instiga o tempo todo a pensar estratégias de enfrentamento a essa situação de subalternização e de opressão em relação à mulher, à forma da sua representação. E ela, poeticamente, uma escritora de alto nível, poeticamente, ela nos diz que a noite não adormece nos olhos das mulheres. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua, fêmea, semelhante nossa, em vigília, atenta, vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos do que sono em que lágrimas suspensas virgulam o lapso da nossa molhada lembrança. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas expulsam vidas de onde a Inás, Mizingas, Iambeles e outras meninas lua afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das mulheres do nosso líquido lembradiço, do nosso sangue mulher. Em cada gota que jorra um fio invisível e tônico cose pacientemente a nossa milenar resistência. Obrigada. Muito obrigada, Rosália. Vou pedir agora para Luísa, que é presidenta. Está certo a gente falar assim? Presidenta? Vocês sabem que a gente vai fazer um debate na Academia Mineira de Letras na quarta-feira justamente para discutir isso, porque esses dias eu tive um debate aqui na Assembleia e me garantiram de pé juntos que está incorreto a gente falar presidenta, estudanta, estudanto, está certo? E a gente vai fazer esse debate, aproveito já para convidar aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, vocês todas que estão aqui, porque eu acho que é um debate que a gente tem que... Convidei também a Secretaria de Estado e a Educação, que eu acho que é uma disputa que a gente tem que fazer. assim como essa, a reforma da mídia é uma luta que nós temos que priorizar, que essa nossa mídia tem que ter algum tipo de controle. A gente viu para que a mídia serviu, para se unir ao judiciário, ao parlamento e fizeram um golpe atingido em cheio a nossa democracia. E na reforma da mídia que nós teremos que lutar, nós teremos que ser capazes também de levantar as bandeiras para que a reforma da mídia passe a contemplar os interesses das mulheres que é em relação a tudo isso que tem sido colocado aqui. Depois eu vou passar para você, Taneila. Mas eu quero convidar, então, a Luísa para falar para a gente um pouquinho. Boa tarde a todos. Primeiro, agradeço muito mais o microfone. Acho que está abaixo esse microfone. que é um pequeno. Quer trocar? Pegue ou você? Isso. Bom, então, eu queria dar boa tarde a todas as mulheres, um cumprimento extensivo aos homens também que presentes. Agradecer muito ao convite da Marília e eu acho que na sua provocação presidenta, eu sou presidenta, sim, porque todos os dias me mostram o meu labirinto de vidro e o meu teto de vidro, um que um presidente não tem. Então, eu sou presidenta e eu tenho que marcar isso. Bom, queria cumprimentar todas as mulheres presentes e cumprimentar minhas companheiras da Rede Minas, Adriana e Brenda, que vieram aqui comigo hoje. Nós viemos juntas, assim, eu convidei Sarah também, Sarah não pôde vir, mas nós viemos juntas porque nós não andamos sozinhas e eu acho que é muito importante que nós estejamos sempre juntas e eu gostaria que todas as mulheres da Rede Minas estivessem aqui. Mas, como não dá, então, eu cumprimento todas as trabalhadoras da Rede Minas em nome das duas. Bom, qual que, eu acho que é muito bacana ouvir a Raquel, ouvir a Rosália nas questões que elas falaram e eu acho que talvez a reflexão seja de ser uma presidenta de uma emissora pública e aí de onde que isso tudo se aplica, onde que isso tudo se mistura na hora que a gente está dizendo dessa questão, o que é ser TV pública. Eu ouvi muito atenta a Raquel e eu acho que eu agradeci muito, muito, muito a lei de meios existente hoje, dela proibir nas emissoras públicas as propagandas e apenas os apoios culturais, porque isso nos dá uma liberdade de dizer o que a gente tem que dizer sem ter que nos pautar pelo mercado. e acaba que eu acho que com isso a gente consegue construir a nossa narrativa e o nosso discurso que eu não tenho dúvida que só faz sentido ter um serviço de comunicação pública se ele for libertador, porque se ele não for libertador ele não precisa de ser público. A gente não está dizendo... Já tem outros para ser. e esse é um ponto todas as vezes em que eu sou interpelada e me perguntam... Mas você... Eu adoro como as pessoas conseguem aplicar conceitos de uma forma tão equivocada em 2018, mas você não está à esquerda demais? Gente, existe uma visão neoliberal do que é saúde pública, existe uma visão neoliberal do que é educação, a visão neoliberal sobre a comunicação pública é que ela não deve existir, então eu não tenho outro lugar de debate que não seja dentro do campo progressista. Então, essa é da natureza do serviço que a gente presta. Bom, eu queria dizer um pouco do que é o trabalho que a gente tem executado lá na Rede Minas, considerando esse nosso pressuposto da defesa intransigente da comunicação pública enquanto um direito de cidadão. nós sabemos, obviamente, qual é a influência – e aí, eu acho que a Raquel falou muito melhor do que eu – da mídia na sociedade e o que a mídia na sociedade brasileira fez nos últimos tempos, qual foi o papel dela nas transformações, que eu acho que seria muito cabível dizer retrocessos que nós vivemos. isso nos coloca, nós, representantes de TVs públicas, numa responsabilidade maior, inclusive, considerando a deterioração do serviço de comunicação pública que a gente vivenciou no âmbito federal. considerando isso, nós, lá na Rede Minas, construímos algumas questões que são muito importantes para a gente conseguir consolidar qual é a nossa linha editorial e onde a gente joga. Eu acho que isso é muito importante demarcar qual é o ponto, qual é o local que a gente está na comunicação pública, porque, gente, rotineiramente, principalmente por meio pelos outros representantes do governo, a minha comparação é com a Globo. E eu não jogo como a Globo. A Globo existe para fazer o que a Globo faz. Obviamente que a gente pode questionar, mas a Globo e a Rede Minas dificilmente estariam no mesmo universo de debate do que a gente coloca. E aí eu acho que, quando a gente construiu essa linha editorial que tem por pilar o respeito às diversas identidades, e aí a gente coloca da relevância das questões afirmativas em relação às mulheres, acho que um dos eventos que nos foi marcante foi quando um episódio interno, logo que eu assumi na TV, em que houve um... o que deveria ser um debate, virou um conflito entre um homem e uma mulher a respeito de uma questão da rotina do trabalho. E aí é muito assustador como que os homens conseguem, dentro de rotinas de trabalho, serem absolutamente violentos e extrapolarem qualquer tipo de questão de sociabilidade, o que eles não fariam com outros homens. Bom, procurada a época pela mulher que foi vítima, obviamente que as sanções administrativas se operavam, mas era muito importante que nós, internamente na Rede Minas, estabelecêssemos qual era a forma que a gente atuava enquanto coletivo. Por quê? Porque não faz sentido, eu acho que é a beleza de ser servidora pública, não faz sentido dizer de algo que a gente não pratica dentro das nossas instituições. Eu acho que esse é um ponto que justifica trabalhar numa instituição pública. e aí naquele momento a gente pensou que a primeira que o que a gente deveria fazer era uma campanha porque essa é a forma que a gente atua e uma campanha uma campanha que servisse tanto para dizer ao público como a gente atuava como para dizer internamente, para ser lançado internamente para a gente colocar esse debate. Somos uma televisão, o que a gente faz? A gente faz campanha. Bom, a gente estava em novembro e no dia 25, o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. E aí a gente fez a proposta de criação da campanha para ir no ar nessa data. Aí começamos a debater qual que seria o mote dessa campanha. Como que a gente falaria de violência? A gente exploraria a violência contra a mulher? A gente revitimizaria essas mulheres que sofrem? Não. A gente pensou na necessidade de se criar a ideia dentro da Rede Minas e também para fora de que a proteção da violência contra a mulher se dá a partir da realização de redes de sororidade. Então, essa campanha foi produzida só por mulheres, tirando o Chico de Paula, que é o diretor que colaborou muito, mas ela foi produzida, gravada e tal. E ela se propôs numa comunicação com todos os coletivos de mulheres que a gente conseguia acessar. Procuramos todos os coletivos e verificamos quais são os coletivos que usavam de palavra, de ordem, expressões que nos remetiam a um coletivo. Nenhuma a menos. vamos juntas, todas por todas. Abrimos todas as peças com a ciranda da companheira Minha Ajude e aí cada mulher que vinha falava uma palavra de ordem de um coletivo. Essa era a forma que a gente tinha também de dizer para as mulheres de dentro, para as mulheres que não estavam lá dentro da TV e trazer isso de uma questão absolutamente identitária. chamamos, abrimos, não é, Brenda, para todas as mulheres que quisessem participar. Mulheres trans, sim, todos. E chegou um momento em que a gente teve um pequeno desespero porque apareceram 40 mulheres de uma vez de todos os coletivos e a gente não conseguia. A gente falou, meu Deus, não vamos conseguir produzir isso. mobilizamos demais, foi muito rápido, foi muito legal como é que foi essa resposta. E a assinatura dessa campanha, que eu acho que é o mais bonito de todos, é que a gente deixa de ser a Rede Minas e a gente vira a Rede das Manas a Rede das Minas. Essa campanha está disponível e foi a primeira campanha institucional que foi lançada na minha gestão. Depois dessa vieram várias outras. A gente lançou em março também de novo Revivendo a Rede das Manas e a Rede das Minas, mas com outras reflexões a respeito do feminino. Também lançamos a campanha da igualdade racial em parceria com o pessoal da SEDPAC da subsecretaria. Agora lançamos a nossa diversidade sexual e de gênero, que tivemos o prazer de exibir na parada LGBT ontem, que ficou muito legal. Mas era muito importante que a gestão, considerando tudo que estava acontecendo, considerando a presidenta lá, que ela começasse por uma campanha que fosse nesse viés. E eu acho que, assim, acho que a Brenda pode falar, pelo menos nunca mais internamente aconteceu com nenhuma mulher o que tinha acontecido antes. Isso já é um grande ganho. É interessante isso que se criou, de a gente realmente trabalhar nessa rede e, sempre que tem algum caso de uma violência, ainda que verbal, ali no momento, a gente se apoia. Junto, uma fala com a outra e tudo, a gente já chega e diz que tem que isso estancar. porque tem pessoas que, culturalmente, parece que tem homens que, culturalmente, aprenderam que falar mais alto, xingar, menosprezar a mulher é uma forma normal. Isso não é normal. Então, a gente teve de trabalhar essa cultura lá dentro e trabalhar uma cultura interna, principalmente quando você está falando com comunicação pública, está falando de uma política pública necessária, de uma questão cultural, de ser uma TV cultural e educativa. Se não trabalhar internamente, o discurso se torna vazio. Eu acho que, assim, isso não pode acontecer. Então, a gente realmente trabalhou junto e foi muito bom isso. A gente foi se unindo mais enquanto mulheres, enquanto... Claro, outras pessoas, outras lutas. Falando a outras lutas também, todas cabem. e essa diversidade realmente de pensar nessas lutas. Enquanto TV pública, ela é alguma coisa que hoje se faz no dia a dia. E há uns que não querem fazer, acham que não é por aí o papel da TV pública. Olha, se não é o papel da TV pública, é o papel de quem? Nós estamos aí como TV pública em função da sociedade. É isso que a gente tem que trabalhar mesmo. Tem a respeito do lançamento dessa campanha, né, Brenda? Tem um episódio muito curioso que eu fiquei pessoalmente assustada no momento em que a gente sempre faz o lançamento de tudo internamente. O nosso primeiro público são os nossos trabalhadores. Não é justo com eles que esteja alguma coisa no ar que eles não conheçam. Na hora que a gente foi lançar, a gente fez o convite e tinha um corredor polonês de homens. Você lembra disso? Assim, nós duas fomos juntos. Foi assustador ver o tanto que os homens estavam absolutamente preocupados de qual seria o discurso que a gente ia colocar ali. E eles se postaram de uma forma bem ingressiva, silenciaram, não falaram nada, mas eu fiquei assustada. Nós duas juntos. Falei, Brenda, o que é isso? Enfim. E depois disso não teve mais nada. Mas eu acho que é muito importante a gente dizer também do programa Mulheres, que lança, que acabou de lançar a nova temporada, cada vez debatendo de uma forma diferente, de um viés diferente, as questões relativas ao feminino. E, assim, a nova temporada está incrível. E eu acho que a gente tem que agradecer muito à Sara e que talvez seja um ponto que a gente conversava aqui. Quando a gente está falando de instituição pública e principalmente da TV, não adianta que a representação identitária esteja apenas no Conselho. É importante que os cargos comissionados sejam ocupados por pessoas que, de fato, representam alguma luta. Por quê? Porque essas pessoas conseguem nos ajudar a dizer o que a gente tem que dizer representando e não numa tentativa de uma campanha de enfrentamento ao racismo, ser racista, que isso pode acontecer quando a gente não está no nosso lugar de fala. Então, é muito importante que as pessoas estejam também dentro da TV. E a Sara Oliveira é um excelente exemplo disso. Eu esperava e eu espero que cada vez mais a Rede Minas tenha dentro do seu corpo de funcionários pessoas que representem lutas identitárias. E um programa que começou com pautas abertas, tinha reuniões de pautas abertas. Então, foi uma construção realmente coletiva, Mulheres-se, e isso foi algo inédito. Até então, nunca se tinha feito. Como assim, abria a TV para todo mundo chegar e opinar? As mulheres se inscreveram e lotavam. Não cabia todo mundo de tanto que tinha participação. E acho que isso mostra uma força, sabe? Porque há muita gente internamente que, às vezes, acha que não tem que ter um programa Mulheres-se. Como assim? tem um programa que fala da questão da luta feminista, sabe? E, sendo que é tão necessário ainda, a luta, ela é tão... Como fala, é pouco tempo demais que tem para a gente conseguir ainda o que é necessário de representatividade, o que é necessário de mudar toda uma cultura de machismo que está desde a língua, está no cotidiano. então, é um caminho, é uma jornada. E a Sara é uma batalhadora disso mesmo. Hoje, ela não esteve aqui, não pode estar aqui presente, ela também foi convidada a estar. Mas, a gente também está numa luta junto no Comitê para a equidade, a gente tem conversado com outras... Outras instâncias de comunicação do Estado também, porque eu acho que tem que trabalhar muito junto, sabe? Eu faço parte do Comitê também e a gente tem visto isso, o desafio, e a gente tem procurado, inclusive, ajudar a olhar, por exemplo, quando tem campanhas em outros meios de comunicação, ficar sempre atento, apesar da gente não ter um órgão que regula isso, cabe sim a gente falar e dar o toque, juntando em redes e dar o toque de quem está anunciando, como que é, quando está fazendo uma coisa de mal, que é de desrespeito ao ser humano, é de desrespeito às mulheres. Concluindo? Só para concluir, eu acho que a gente conseguiu, eu tenho, assim, espero que a gente tenha conseguido alterar algumas das realidades, internas da Rede Minas nos últimos tempos e que isso esteja refletido na programação, que isso esteja refletido no serviço que a gente presta. E espero também, eu acho que, considerando que hoje a Rede Minas, por aumento da programação própria, por aumento, por maior garantia de qual é a sua linha editorial, por ter cada vez mais uma cara, por ter hoje 16 horas de programação diária, que ela nunca teve, e ser, de fato, uma geradora de conteúdo, que disponibiliza esse conteúdo, não só em Minas Gerais, mas no país todo hoje, eu espero que a gente consiga contaminar um pouco e fazer uma resistência bastante gentil em alguns momentos. basicamente, que é a nossa própria, a nossa campanha institucional, que é colocando apenas uma oportunidade de repensar, de pensar de um outro viés, que é a nossa própria assinatura, que é o Pensando Bem. Bom, então é isso, agradeço muito, e vamos, não é? Vamos, e talvez a principal questão, pegando um pouco, se eu entendi bem do que a Raquel disse, que eles tentam invisibilizar as nossas demandas, e, nessa tentativa, eles querem acabar com toda e qualquer forma de organização específica. Então, não tem mulheres, não tem comissão extraordinária de mulheres, então, esses espaços e programas são fundamentais para dar visibilidade à nossa agenda. Então, parabéns. convidar agora a Andréia Castelo Branco, representando o Sindicato dos Jornalistas. Boa tarde a todas, a todos. Agradeço, Marília, enormemente, em nome de toda a diretoria do Sindicato dos Jornalistas, poder estar aqui hoje discutindo isso. Quero justificar a ausência da Alessandra Mello, que é a nossa presidenta. Ela não está aqui hoje porque a gente está num processo de negociação com as empresas de rádio e TV. Hoje é a Assembleia na Globo, que quer enfiar a goela abaixo dos trabalhadores um acordo já nos termos da reforma trabalhista. Isto é, várias perdas de direitos em troco de um abono de R$ 2 mil, que a gente sabe que vai para o bolso do trabalhador hoje e amanhã ele não tem nem o direito nem os R$ 2 mil. Então, é um motivo muito justo de ela não ter vindo aqui e pedir que eu viesse representando. Eu queria começar a minha fala dizendo o seguinte, que o que a gente vê, a forma como a mídia trata as mulheres, de certa forma, é um transbordamento de como as mulheres que produzem mídia são tratadas dentro de uma redação, seja ela de jornal, de revista, de jornal. Então, a forma como a mídia produz, a imagem que a mídia produz, os retratos das mulheres não difere muito de como as mulheres são tratadas dentro das empresas de comunicação. E eu estou aqui hoje nesse lugar de representante das trabalhadoras e dos trabalhadores da comunicação. Estou no lugar de sindicalista. É um tratamento que, no dia a dia, ele é cercado de estereótipos, ele é cercado de assédio, ele impõe padrões não só de beleza como de comportamento. Então, da mesma forma que você tem um padrão de beleza alta, magra, branca, de cabelo liso, você tem um padrão de comportamento que se espera que é dócil, passiva, não questionadora. Então, as mulheres, e tem, inclusive, um controle sobre o corpo das mulheres no caso da TV. A gente tem uma apresentadora que hoje está em São Paulo, mas que é mineira, que começou aqui, e ela tinha uma pinta muito bonita, que era uma característica dela na faculdade, na universidade, ela sempre foi muito bonita e tinha essa pinta que era um charme a mais, que ela foi obrigada a passar por uma cirurgia para retirar, para se enquadrar num padrão de vídeo. Então, a gente tem também o controle sobre os corpos. Então, o que que passa essa mulher é uma mulher trabalhadora da mídia, que produz mídia e que, de certa forma, colabora com a construção dessa imagem da mulher da mídia, que também você falou. É um cotidiano marcado por assédio moral e sexual, tanto de chefes quanto de fontes. eu, particularmente, já passei por uma situação dentro de uma repartição pública, como repórter, que, em vez de me oferecer um café ou uma água, o meu entrevistado me ofereceu um uísque às cinco horas da tarde. Ele foi postergando a entrevista para chegar até o final da tarde, para, em vez de me oferecer uma água ou um café, me oferecer um uísque. Ele não faria isso com um homem, se fosse um repórter homem. Então, a gente passa, a trabalhadora, a mulher trabalhadora de mídia, ela passa por todo tipo de assédio do chefe, que dá a entender que, se ela for um pouco mais gentil com ele, ela vai subir mais rápido na carreira, ela vai pegar uma pauta melhor, ela vai ter um plantão mais tranquilo, ela vai ter oportunidades que ela não teria normalmente. E, por outro lado, um assédio de entrevistados, que aproveitam essa situação. Isso acontece muito, muito, muito com repórteres início de carreira. As mais experientes, eles já sabem que têm que tomar mais cuidado porque já são mais tarimbadas, mas as recém-formadas necessariamente passam por isso. Uma outra característica muito marcante na vida da mulher trabalhadora, jornalista, publicitária, é uma subrepresentação nos cargos de chefia. Talvez, se a gente tivesse mais mulheres em cargos de chefia, a gente tivesse uma mídia menos misógina, menos machista, menos preconceituosa, mas isso a gente tem conseguido lentamente mudar. Em 1996, a redação de um dos jornais aqui de Belo Horizonte não tinha uma chefe de redação mulher, não tinha uma editora, que é um cargo intermediário para quem não é da área, é um cargo intermediário. Você tem o repórter, o redator, e aí você tem o editor, mas acima do editor você ainda tem vários outros cargos. 22 anos depois, ao chegar a uma outra redação de jornal, eu já encontrei uma chefe de redação mulher, três editoras mulheres. Então, aos poucos, a gente tem conseguido, mas se você olhar a população da redação, percentualmente, quantos são homens, quantos são mulheres, as mulheres são a maioria nas redações, maioria esmagadora, são mulheres, e elas não estão representadas nos cargos de chefia. Então, essa subrepresentação nos cargos também é um aspecto grave. Quando a gente consegue chegar lá e alcançar um cargo de chefia, aí a gente começa a viver um outro processo, que é um processo de machismo velado. Eu estou no mesmo patamar que um editor. Eu, como editora, estou no mesmo patamar que um editor. Mas a minha fala perante os pares é muito mais questionada por uma questão de gênero e não por uma questão de qualificação profissional. Tem um termo que foi cunhado agora, que é o menterrupting, que é nada mais, nada menos do que você caçar o direito de fala das mulheres. A Manuela sofreu isso. Ela foi interrompida 62 vezes num debate, o Ciro Gomes foi interrompido 8, e Boulos 12, Guilherme Boulos 12 e Ciro Gomes 8. Então, no mesmo programa, por uma bancada muito próxima. Então, você vê que a interrupção da fala estava diretamente ligada ao gênero. Mulheres também interromperam? Interromperam. E tem uma pesquisa, viu, Marília, muito interessante, uma pesquisa americana muito interessante, que fala o seguinte, que, independente de ser homem ou mulher, quando o interlocutor é outra mulher, ela é mais interrompida por mulheres e por homens. Então, mulheres interrompem mais mulheres do que interrompem os homens, e homens interrompem muito mais as mulheres do que os homens, né? Obviamente. Outra coisa que eu estava me lembrando hoje, quando a Alessandra me pediu para vir, de uma estratégia que foi criada pela equipe de mulheres do Obama. A equipe do Obama tinha uma parte grande de mulheres, ele privilegiava isso, mesmo assim, elas não eram ouvidas. Então, elas criaram uma tática que chama amplificação. Então, uma assessora falava, a outra assessora repetia exatamente o que essa assessora companheira tinha falado, dando crédito a ela, para duas coisas, para a companheira ser ouvida e para que a ideia dela não fosse roubada por um homem, para reafirmar que aquela ideia era de uma mulher e não de um homem. Então, assim, esse cotidiano, isso que transborda nos veículos de comunicação, ele também é muito sentido por quem está ali dentro, por mulheres que estão ali dentro, cercadas de um ambiente machista, misógino, que tolhe o lugar de fala dela, que tolhe o direito à fala, que desqualifica. E aí, eu acho que, talvez, fosse interessante a gente pensar num pacto, como foi feito um pacto na indústria do audiovisual. Hoje, isso é um artigo muito interessante, eu sugiro que todo mundo leia, da Manô Miclos e da Antônia Pelegrino, na Folha, elas têm um blog que chama Agora que são elas. E aí, elas contam que, a partir de um caso de assédio sexual no cinema, que ficou público, eles fizeram, reuniram os sindicatos de produtores, os sindicatos de atrizes e atores, os grandes players, O2, Globofilmes, e eles fizeram um grande pacto contra o assédio sexual e moral de mulheres nesse ambiente. Eu fico me perguntando se, às vezes, não está na hora da gente fazer isso também, sabe? Um grande pacto em que você chame as empresas para uma responsabilidade. Porque, pela lei trabalhista, um caso de assédio ou de violência no local de trabalho não diz respeito só a quem foi vítima e ao agressor. Todos os que estão em volta naquele ambiente de trabalho, todos são responsáveis pela proteção e pela... por criar formas de coibir e punir quando isso acontecer, quando isso vier a acontecer, até para que não se repita. Então, eu acho que, assim, que a gente tem que... Eu acho muito... Eu achei muito impactante, assim, a sua apresentação, porque a gente sabe que a mídia tem um papel decisivo em como a mulher se vê, em como a mulher se projeta, na autoestima dela, no que ela deseja, nos desejos, mas, quando a gente vê isso quantificado, fica mais claro. Nós, do ponto de vista do sindicato dos jornalistas, a gente tem encampado todas as campanhas, todas as campanhas. A Casa dos Jornalistas é um espaço que recebe todo tipo de movimento que luta por igualdade, seja ela de gênero, seja pela questão racial, seja pelo que for. E a questão das mulheres é uma das frentes que a gente tem trabalhado, tem tentado trabalhar. Eu acho que, até por ter uma diretoria que a gente conseguiu duplicar o percentual, a gente tinha 20% de mulheres na direção, na última gestão, da qual eu já fazia parte, mas éramos minoria. Hoje, nós somos 45% de mulheres na direção, que é isso, que é a questão da mulher ocupar um espaço que é da política, um espaço que ele é essencialmente masculino. A mulher não é considerada quando você tem um espaço a ser preenchido, que é um espaço de disputa política. Parece que isso não foi feito para a gente. Isso é coisa de homens, são muito frágeis. O Trump falou isso da Hillary Clinton, que ela não tinha estofo suficiente para aguentar uma campanha presidencial. Então, o ocupar os espaços de poder e o transformar essa mídia, eu acho que ela é um trabalho muito de formiguinha e que ela não... A gente não vai conseguir fazer isso se a gente não der um passo adiante na criação de um pacto que a gente traga os homens para o nosso lado também, entendeu? Como, olha, você é corresponsável por uma situação vitimizada das mulheres dentro da sua redação. Não é normal um editor comentar a sua matéria fazendo um grassejo sobre o seu cabelo. Não é admissível isso mais. Ano passado, teve uma situação muito interessante e triste em Brasília, numa redação de Brasília, um grande jornal de Brasília, que uma estagiária denunciou que tinham feito um bolão com o nome dela. Quais eram os melhores atributos? Cada um falava quais eram os melhores atributos dela. E aí, ela colocou a boca no trombone e, para meu espanto, vários amigos de esquerda, jornalistas, esclarecidos, falavam, mas isso, isso é uma forma de deixar a redação, o ambiente da redação mais leve, isso é uma brincadeira. Vocês levam tudo para o lado. Gente, isso sempre aconteceu nas redações. a gente sempre comentou da estagiária bonitinha que tinha acabado de chegar. Isso nunca foi problema. Essas estão ficando recalcadas, mal-humoradas. Paralelamente, há três anos, quatro anos atrás, ainda não estava trabalhando onde eu trabalho hoje, as mulheres, por vingança, fizeram isso, como a moça, fizeram um ranking das mulheres mais bonitas da produtora. as mulheres, por vingança, fizeram um ranking dos homens mais bonitos da produtora. E aí, foi muito interessante, porque os homens se sentiram ofendidíssimos, ofendidíssimos. Como é que vocês são capazes de fazer isso? O que ganhou o primeiro lugar, então, nossa, estava incomodadíssimo. E aí, as meninas que fizeram, elas brincavam, não, nós vamos colar no cafezinho, nós vamos colar só em alguns lugares ali, dos vencedores, só no cafezinho, na portaria, na sala de edição e tal. Eles ficaram desesperados. E aí, óbvio que ninguém fez, elas não fizeram isso, mas elas falaram, está vendo? Está vendo como é que uma brincadeira pode ser incômoda, pode expor, te expor? Então, inverteu-se o jogo para mostrar o quanto cruel é esse tipo de ranking, é esse tipo de atitude. Eu acho que, assim, que nessa longa estrada aí que a gente tem, eu acho que uma das formas da gente tornar a mídia menos misógina, menos machista, menos preconceituosa, é começar por dentro das redações, é fazer com que ali haja um ambiente de debate sobre isso. Por que nós temos todos os dias nos portais a notícia de uma mulher estrangulada, morta, assassinada, esfaqueada, sem que isso tenha qualquer tipo de... Pulando cerca, pulando cerca. Eles viram a situação de Birité, É. sem qualquer tipo de análise, de pensamento, a não ser são manchetes caça-clique, que é muito comum. E aí, a violência contra nós vira uma forma de ganhar dinheiro. As pessoas ganham dinheiro com a violência contra a mulher. As empresas de comunicação ganham dinheiro, exploram a nossa vida ou a nossa morte. Então, eu vou encerrar, não vou me estender muito, até porque tem muitas outras pessoas para falar, acho que tem muita gente interessante, mas eu acho que, do ponto de vista de desconstrução desse sistema e de construção de uma mídia mais humana, porque nós estamos falando de direitos humanos, parece que falar de direitos humanos hoje em dia virou pecado. Nós estamos falando de direitos humanos, uma mulher ser respeitada, um gay ser respeitado, um negro ser respeitado, isso é direitos humanos, que eu acho que a gente tem que resgatar, e eu acho que, inclusive, essa conversa nas redações poderia ser amplificada não só para a questão das mulheres, mas para todas essas minorias que somos maioria. Então, abrir essa discussão, chamar para um debate desarmado, franco e com uma pactuação. Olha, vamos fazer um pacto de respeito, tanto interno quanto tanto os profissionais que estão aqui trabalhando, quanto as leitoras, quanto aos leitores, quanto à sociedade. O que você se compromete além de vender notícia? Qual é o seu compromisso além disso? O jornalismo não foi feito só para ganhar dinheiro, não existe só para isso, ele existe para transformar uma sociedade. Então, é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez, Marília, muitíssimo obrigada, conta sempre com a gente, estamos sempre à disposição, agradecer a todo mundo que está aqui. Obrigada. Obrigada, André. Convidar agora a Joana Ziller, professora da Universidade. Eu tive uma... Esse sobrenome Ziller? Armando Ziller? Pois é. Grande liderança sindical, bancária, uma grande referência para toda uma geração. Prazer, viu? Agora que eu fiquei atenta aqui ao sobrenome. Então, Joana, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Marília. Boa tarde às componentes da mesa. Queria agradecer pelo convite para estar aqui. Vou tentar fazer uma fala bem breve aqui. como ficou claro na fala das mulheres que falaram antes de mim, tratar da questão da mulher é sempre tratar de violências, violências múltiplas que a gente vai sofrendo no cotidiano, vai vivendo com elas, aprendendo a conviver, mas também, acho que ficou claro, elas são violências diferentes. As violências não atingem as invisibilidades, as hierarquias, não atingem da mesma maneira a todas as mulheres. As colegas de mesa falaram das mulheres negras, a Rosália falou das mulheres negras. E aí a gente tem uma questão na mídia que é, nas novelas, ainda que a gente tenha lá a Thais Araújo já tenha tido como protagonista, destacou o caso da Zezé Mota, mas a Zezé Mota já esteve presente em várias novelas, sempre como em papéis menos valorizados socialmente. Então, já teve em papéis secundários nas próprias novelas e em profissões menos valorizadas socialmente. Nos jornais, se a gente for olhar a televisão, a gente também tem pouquíssimas mulheres negras, uma representatividade muito baixa. Dá para levar aqui de cabeça a Majo Coutinho, que é lá, a mulher do tempo no Jornal Nacional, a Flávia Oliveira, que é jornalista econômica do Estúdio I. Mas a outra, outros segmentos de mulheres que a gente ainda não tratou aqui hoje. Então, se há uma invisibilidade em relação às mulheres lésbicas, a gente tem outros setores também invisibilizados. As mulheres negras, desculpe, tem outros setores invisibilizados. Eu vou falar das mulheres lésbicas. A gente tem lá a Fernanda Gentil, que é uma jornalista que recentemente se declarou em uma relação com outra mulher. E, nas novelas, a gente tem sempre casais dentro de um padrão heteronormativo. Então, são casais de duas mulheres sempre muito bonitas. Eu fiz uma pesquisa uma vez que achei muito interessante. Frequentemente, as mulheres lésbicas aparecem nas novelas tomando banho, juntas, mas separadas. Então, muito claramente, uma aqui, a outra aqui, conversando, porque é isso que as mulheres fazem, a gente sabe. Também a gente poderia falar das mulheres com deficiência. Nesse caso, a gente tem a Mara Gabrilli e esparsas, muito raras, personagens de novela que, em geral, não são pessoas com deficiência na vida real. São atrizes sem deficiência que representam essas pessoas na ficção. e, se a gente for pensar nas mulheres trans, a gente tem um panorama semelhante. Assim, a gente não tem no Brasil nenhuma jornalista em grandes redes que seja uma mulher trans, mas a gente já teve em novela também mulheres trans representadas por mulheres cis ou por homens. A gente não tem essa questão das mulheres trans. Então, quando a gente fala das mulheres na mídia, a gente está falando de mulheres que aparecem de forma diferente e que são invisibilizadas e sofrem violência também de maneiras diferentes. Isso na mídia tradicional. A minha área de pesquisa é a mídia social, e aí a internet e as mídias sociais. Quando a gente vai para as mídias sociais, isso se dá de uma maneira um pouco diversa, porque as mídias sociais são muito segmentadas. Então, quando a gente trata de mídia social, a gente está falando, vou me ater aqui a dois pontos. O primeiro deles é que todas e todos que podem acessar essas mídias também podem publicar nessas mídias. Nem todo mundo pode acessar, isso é uma coisa importante sempre de dizer, mas todo mundo que acessa também pode publicar. E, por outro lado, as mídias sociais estão sob uma regulação menos intensa do que as mídias institucionais. Por menos que seja intensa a regulação das mídias institucionais, como a Raquel estava falando aqui, as mídias sociais ainda têm uma regulação menos intensa, até porque é muito difícil caracterizar uma empresa de mídia social como mídia. Elas se caracterizam ali no meio do caminho entre a tecnologia e a comunicação, então é muito difícil uma legislação que as alcance. A grande questão da mídia social é que a gente tende a acreditar mais no que as pessoas mais próximas de nós dizem, e a mídia social hierarquiza os conteúdos a partir disso. Faz lá o que a maioria de vocês já deve ter ouvido esse termo, algoritmo, a gente não imagina o que é, algoritmo não é nada mais do que uma sequência de instruções, mas toda sequência de instruções, e isso ninguém diz, depende de uma maneira de ver o mundo. Se essa lâmpada aqui queimar, eu posso interromper essa sessão, tirar todo mundo daqui para trocar a lâmpada, ou eu posso esperar ela terminar e, então, trocar essa lâmpada. Então, é a maneira como eu vejo o mundo, como eu vejo a relevância das falas faltantes, por exemplo, é que vai determinar as instituições que a gente vai ter quando a lâmpada queimar. A mesma coisa vale lá para os algoritmos. Então, é uma maneira de ver o mundo baseado, como estava dizendo a Andréia, numa economia de cliques. Então, quanto mais a gente clicar, melhor para as empresas, para essas empresas, e aí essa sequência de informações é sempre baseada nisso. Também se baseia lá no interesse do usuário, quantas vezes, no que tipo de conteúdo a gente clica mais, no uso dos recursos disponíveis, na interação com os amigos, mas, enfim, sempre buscando essa ideia de que a gente acredita mais no que está mais próximo. Isso significa que nós, mulheres, podemos falar, podemos falar o que nós quisermos. Mulheres lésbicas, mulheres negras, mulheres brancas de classe média, mulheres com deficiência, todos os segmentos podem falar, mas a gente acaba falando para nós mesmas. Então, nós falamos, a gente prega para convertido, para usar um termo, uma expressão, a gente fala para os nossos iguais. Então, ainda que a gente tenha a liberdade de falar, dificilmente essa fala vai além do nosso próprio grupo. Isso é um grande problema, porque a gente pode falar, mas isso não rompe com a invisibilidade que está tradicionalmente colocada. Ainda assim, a gente tem vantagens. Eu vejo, eu sou professora, vejo na minha sala de aula uma multiplicação de discursos feministas entre as minhas alunas. elas se empoderam e se veem fortalecidas, encontram argumentos para ir para a sala de aula e discutir com os próprios colegas e tal. Então, é uma amplificação pequena, mas há alguma amplificação. Por outro lado, a gente também tem uma multiplicação de redes de apoio. Aí, a Luísa mesmo estava citando aqui, casos como das hashtags primeiro assédio, nenhuma menos, vamos juntas, tudo isso ganhou força nas redes sociais. Bom, então é legal? Mais ou menos. O grande problema é que os discursos violentos também ganham força. Então, a gente também tem uma ampliação dos discursos em que o machismo é mais, e o sexismo e outras formas de violência também, são mais declarados e ainda mais danosos. E aí, a gente entra nesse ponto que é das mídias institucionais estarem sob maior controle. Há mais ou menos um ano, a gente teve num grupo fechado do Facebook uma transmissão ao vivo de um estupro coletivo na Suécia. Aí, esse caso ganha muita notoriedade, mas ele não é o único. nos grupos fechados, eles têm muito pouca fiscalização, então, ocorre coisa desse tipo. A gente tem também uma proliferação de discursos misóginos muito frequente. E os problemas que acontecem na mídia social são tratados como problemas individuais. Então, se na Globo, por exemplo, ou em qualquer grande emissora de televisão, houver uma matéria machista, isso vira um problema institucional, isso vira uma questão institucional, um debate institucional. Na mídia social, não, isso vira uma questão individual. A empresa vai lá e exclui aquela pessoa que fez aquela publicação, bloqueia a pessoa que fez aquela publicação e não traz isso para uma discussão mais ampliada dentro da própria empresa. e aí a gente tem, em função dessa menor fiscalização e de uma menor regulação na mídia social, uma violência que atinge muitas formas. Ainda que a gente tenha também violências contra a mulher nas mídias tradicionais, a gente falou disso aqui até agora, elas são, em certa medida, mais sutis, elas aparecem de maneira mais sutil. Nas mídias sociais, a gente tem uma violência mais declarada, mais óbvia. O caso do estupro é um exemplo que acho que é muito claro. A gente teve também, muito recentemente, um jovem estadunidense que tinha um canal dos mais acessados no mundo no YouTube e que incentivava o espancamento e o assassinato de mulheres. ele mesmo dizia que iria se matar dentro de algum tempo, então se preocupava muito pouco com a repercussão daquilo, mas o discurso dele ganhou a visibilidade em escala mundial e esse canal continuou no ar por quase um mês. Ele gravava vídeos quase que diários. também tem o Julián Blanc, que dá curso de assédio no mundo inteiro e que, inclusive, recentemente teve a sua entrada no Brasil vetada, mas que também ganhou visibilidade por meio das redes sociais, sem falar nos sites de vazamento de imagens íntimas. Então, a gente tem a pornografia de vingança. Então, a gente tem alguns exemplos de violência nas mídias sociais, que é uma violência muito explícita, que a gente não imagina nenhum desses casos na mídia tradicional atualmente, contemporaneamente. Mas também tem outros menos explícitos. Eu me lembro uma vez de uma página que era uma página paulistana e que falava que o seu conteúdo era contra gays. E a imagem de abertura dessa página eram duas lâmpadas fluorescentes, que é algo que você precisa de um certo repertório para entender. Eu denunciei essa página do Facebook e o Facebook não reconheceu esse conteúdo como violento, porque precisa de repertório para entender do que se trata. Outro exemplo, que também é nas redes sociais, é o exemplo do Deixei o Não em Casa, que foi uma campanha da Skol no Carnaval há algum tempo atrás, e que aí as mulheres reagiram a ela e isso ficou amplificado pela rede social, mas foi a partir da reação que se deu nas redes sociais que a Skol entendeu que não podia colocar aquela campanha na rua, que tinha que tirar aquilo da rua. Então, a partir do momento em que a gente começou a compartilhar um certo repertório, é que se entendeu que aquilo não podia ficar na rua. para o último caso que eu queria citar aqui é uma pesquisa feita pelo The Guardian em 2016, que analisou os comentários das matérias publicadas no site, e a parte de comentários é sempre uma parte muito agressiva dos sites. E aí, eles descobriram que 80% dos comentários violentos eram feitos em matérias escritas por mulheres, assinadas por mulheres. Então, a gente vê que a violência na internet, na mídia social é diversa, se dá em ampla escala, então, ainda que a gente tenha essa possibilidade de reagir, de formar redes e de andar junto, a gente também tem o outro lado e está sujeita a um tipo de fiscalização e de limitação ainda muito questionada no mundo inteiro, ainda não existe um marco legal de fato para isso que responsabilize as empresas e não apenas as pessoas que publicaram. Nesse sentido, só para terminar de uma maneira um pouco mais otimista, pensar, ajudar a pensar nas soluções, a solução para esse tipo de caso é a solução também para todos os outros tipos de casos de machismo, de sexismo, de violência contra a mulher, que é a educação. Então, é preciso que a gente discuta essas questões na escola. A gente deve voltar, talvez volte quarta-feira, para a pauta de uma comissão especial na Câmara, nos deputados, o Escola Sem Partido, o Escola Sem Partido é também o Escola Sem Discussão de Gênero, e a discussão de gênero é fundamental para que a gente consiga diminuir, por exemplo, os índices de estupro do Brasil que saiu uma pesquisa recente do IPEA, o Atlas da Violência, dizendo que 50% dos estupros são com meninas de até 13 anos. Se a gente não levar a discussão de gênero para as escolas, não tem como alterar essa situação num cenário em que os grandes veículos são uma parte da imprensa, mas a imprensa, aquela que nós acessamos todo dia, está também constituída por um conteúdo muito fragmentado que a gente recebe pelo celular, acessa nas redes sociais, nas mídias sociais. Então, para esse, é preciso a gente discutir gênero e a questão da mulher desde muito cedo nas escolas. É isso, obrigada. Engraçado, não é? A gente acha que a mídia tem um papel fundamental de construção de hegemonia, de formação de opinião, mas ela também reproduz o que tem, o que as nossas mães passam para a gente, o que as escolas passam. Então, é atuar em todas as áreas. Tainá, jornalista do Jornal Brasil de Fato. Boa tarde a todas. Vou aproveitar que você pegou o jornal, pedir para você me ajudar e passando aí. Eu trouxe aqui para vocês, Jornal Brasil de Fato, que a gente tem esse lema, uma visão popular do Brasil e do mundo, que é exatamente isso tudo que foi conversado aqui, que a gente tenta sintetizar um pouco. Se a gente quer se ver, se a gente quer se sentir representado, se a gente acha que a mídia não nos mostra, a gente não se enxerga ali, o Brasil de Fato vem para criar essa visão popular do que é o povo brasileiro. Então, eu sou a Tainá, sou comunicadora e popular, e construo o Brasil de Fato hoje, que é um jornal construído por muitas mãos, para ser também essa injeção de otimismo no que a mídia pode ser. E aí, é uma redação cheia de mulheres, com uma editora mulher, uma editora-chefe mulher, o que traz para a gente essa dimensão de como é importante a gente estar também inserida na política, na política editorial do jornal, na política das nossas vidas, do nosso trabalho, como que é importante ter uma mulher ali para dizer que o nosso trabalho também não pode ser precarizado. A gente tem uma revisora que é mãe, então, quando é necessário, ela leva o filho, porque a redação toda compreende a importância do trabalho da mulher ali para a construção de todo o jornal. Então, toda essa esfera é muito importante para que o jornal aconteça. E isso dá frutos muito incríveis, como essa edição aqui, que é a última edição. Queria que todo mundo visse aí, pudesse filmar. Podia dar um aqui para a mesa também. Claro. A Neila constrói também o Jornal Brasil de fato com a gente. e aí é importante isso para que a gente se sinta representado. Como foi falado aí, as notícias, na TV principalmente, têm cumprido esse papel do simulacro. A notícia é muito forjada ali para ser com a desculpa de que ela tem que ser compreensível, com a desculpa de que o William Bonner mesmo chegou a falar uma vez. que as notícias do Jornal Nacional têm que chegar para um leitor que seria como o Homer Simpson, que seria o cara mais medíocre que ele conseguiu pensar na hora para representar o público brasileiro com que ele tem que se comunicar. e como que a gente vê que a visão do jornalista ali de que o leitor é um leitor medíocre, então, que a gente tem que mastigar tudo isso para que ele consiga entender, influencia na produção da notícia, influencia nesse simulacro, tudo forjado, tudo muito bonito, que não é o que a gente vive. da gente entender quem é o povo brasileiro, como que ele foi forjado, quais são as dificuldades que ele passa, o que ele quer saber, o que ele quer entender, para a gente construir essa notícia juntos. nessa perspectiva, o Jornal Brasil de Fatos também traz essa construção muito ligada aos movimentos populares, aos movimentos que estão ali na pauta do trabalhador, na pauta das mulheres, e sempre fazendo essa intermediação, que questões de mulheres parecem, às vezes, que são problemas de casa, a mídia comercial tenta colocar isso. Quais são os problemas da mulher? É a economia dentro de casa, quando o preço da comida oscila, ou a questão da violência mesmo, que é muito explorada, como foi falado aqui, ou da beleza, do padrão de beleza, dos jornais que estampam mulheres sem roupas ou com roupas muito curtas ali, biquínis, na capra, para poder vender. Então, parece, às vezes, que os problemas das mulheres são esses, mas não são. o agrotóxico é um problema de mulheres também. A política, a reforma trabalhista é um problema de mulheres também. Então, tudo isso que a gente precisa conectar para atender a demandas reais de pessoas reais. Então, queria trazer essa contextualização do Jornal Brasil de fato, do que é, convidar todo mundo para construir também o jornal, saber do que é, ir lá, ou, então, nos mandar mensagens, mandar pautas e tudo mais. Outra coisa que eu queria falar, que apareceu muito aqui, é a questão da democratização da mídia, como que isso é importante. Hoje, os jornais populares estão com uma dificuldade imensa de existir. E é uma responsabilidade dessa casa também de pensar formas dos jornais populares, das mídias populares continuarem existindo, para que a gente consiga garantir maiores recursos para a gente estimular a produção alternativa, a produção popular, a produção que não é a mídia hegemônica, a comercial e tal. E o papel do jornalismo público, que a gente vê em outros países experiências tão ricas, e por que aqui no Brasil a gente não consegue avançar nisso? Já foi falado que temos vários documentos convencionados pelo Brasil, em qualquer área a gente tem um plano, tem um plano nacional de cultura, um plano nacional de educação, que foi construído há muitos esforços durante muito tempo, mas o da comunicação mesmo não tem. É sempre muito boicotado, porque é muito disputado pelos grandes conglomerados e pelas empresas de comunicação. Então, como a gente consegue aqui em Minas se fortalecer, e no Brasil também, para criar essa contra-hegemonia, mas não também só na disputa do simbólico, como a gente consegue disputar outros espaços com essas grandes empresas também, a partir de um esforço coletivo nosso e dos políticos, dos governantes, que é nós também, os políticos têm que ser nós também. Então, falei disso tudo para tentar dizer também que a gente acredita que uma mudança na mídia não vem sozinha, ela precisa estar atrelada também a uma mudança na nossa política, ela precisa estar atrelada à mudança no judiciário, em tudo o que for necessário na estrutura de todos os poderes para que ela seja efetiva, porque só a mudança na mídia. Quando a gente tem essa experiência, a gente tenta mudar algumas coisinhas aqui, mas, quando chega nos espaços de poder, tudo vetado. Então, tem que ser uma mudança maior do que isso, tem que ser uma mudança mesmo na política e nessas outras esferas. E também, como a Raquel tinha falado, da gente se assumir como esse educador informal que somos para carregar essa responsabilidade de fazer esse conteúdo ser realmente educativo. As pessoas que trabalham nas mídias comerciais às vezes esquecem um pouco disso e fazem o conteúdo para o jornal e tal, sendo que esse jornal pode ser um grande formador de opinião ali, que é. e lá no Brasil de fato a gente tem muito essa consciência inclusive de que os movimentos populares que a gente que constrói usam o Brasil de fato para se formarem. Então, a gente tem que saber disso e encarar isso de uma vez para que a gente carregue a responsabilidade de levar um conteúdo de qualidade. Então, e aí, a partir de qualquer perspectiva, seja política, esporte, cultura, saúde e tal, qualquer um desses temas vai ser, vai chegar ali para o leitor como uma questão que é o problema dele também. E, a partir disso, ele consiga também fazer alguma coisa sobre isso. Ele consiga agir. Então, que ele consiga receber o conteúdo e não só receber, mas que ele consiga também falar, opinar, refletir e agir, que é o mais importante. É o que estamos precisando no momento. Estamos precisando que todo mundo age, todo mundo levante e faça a sua política individual ser geral, ser comum, como foi falado na fala anterior, que hoje os problemas parecem que são individuais, principalmente pelo advento da internet. e não são. E, a partir desses conteúdos que a gente leva, as pessoas conseguem enxergar isso e agir coletivamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso. Só por último, eu acho que já foi muito contemplada por todo mundo que falou. Muito grata aqui pela presença de todos. Aprendi bastante. Eu sou uma jovem jornalista com uma trajetória grande pela frente de aprendizadas. Queria agradecer também a Marília, em nome de toda a redação do Brasil de fato, por estar aqui. E dizer também que a comunicação popular tem esse papel de fazer junto também. Então, que a gente esqueça um pouco o nosso falso republicanismo, às vezes, de querer ouvir todos os lados, sendo que um lado pode ser um lado violento, que violenta. da gente deixar um pouco isso de lado e partir para a construção junto. Então, se o povo tem o conhecimento, sabe os seus problemas, por que ele também não consegue falar sobre isso? Então, como a gente pode construir essa notícia junto, sem esse distanciamento entre imprensa e público, que é o que a mídia comercial tenta colocar, e a gente pode subverter um pouco e produzir um novo jornalismo, uma nova comunicação. E é isso. Obrigada a todas e boa tarde. Muito obrigada, Thais. Mas, sabe, Thais, as mulheres podem estar consumindo muita coisa em função das propagandas, da mídia, seja material de beleza e tudo mais, mas as mulheres estão liderando a resistência. Você faz qualquer reunião, a maioria são mulheres. Quem puxou a luta contra a reforma da Previdência nas ruas foram as mulheres. E as mulheres hoje lideram, não posso aqui dizer de forma muito clara, não posso dizer de forma muito clara, mas as mulheres hoje lideram um posicionamento em relação aos candidatos, rejeitam as posições mais conservadoras. Então, por mais que tentem impor padrões políticos, as mulheres estão saindo dessa bolha mais conservadora. A Janete está me passando aqui para fazer uma leitura do Fórum das Mulheres do Mercosul, do Brasil, que diz, publicado no É o País, não é, Janete? Está valendo a pena a luta. Espaço cobrado pelas mulheres muda o padrão dos comerciais, em especial das cervejas que se ajustaram às campanhas, ao avanço, ao debate sobre a figura feminina na propaganda. Confira o link. Realmente, qual foi a cerveja que é é da escola? Então, mudou em função de uma pressão. Vem cá, Janete, fala aqui. Cede o microfone para a Janete, por favor. Seria bom que vocês da mídia consultassem aqui essa matéria do É o País, quando diz que a publicidade na Copa se ajusta aos novos tempos e deixa para trás os comerciais machistas. Então, eles já fizeram uma pesquisa aqui e já foi explícito que esse machismo, dentro disso tudo que foi falado, com muita propriedade falado aqui, isso está surgindo o efeito. Então, nós não podemos esmorecer. Depois, se vocês puderem ler essa matéria aqui, está falando aqui de várias matérias que tiveram, várias propagandas que foram retiradas por pressão do movimento feminista, das mulheres, de mídia e tudo. Seria muito importante que vocês lessem isso aqui para já colocar nessa nova fala. Porque a nossa luta, o nosso papel é esse, é lutar contra essa violência. Não só a violência física, mas também quanto a essa violência midiática que joga a mulher para baixo, desprestigia, e a gente não pode mais aceitar isso. E nos transforma como coisa, não é? É, nos transforma como objeto. Mulher foi colocada em muitas propagandas aqui como objeto de venda do produto. Cerveja e etc. Eu sou Janete Mazieiro, eu sou conselheira no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e, dentro do Conselho, eu represento o Fórum de Mulheres do Mercosul. Então, essa matéria aqui é uma matéria de hoje, que saiu ontem, aliás, eu postei na página da nossa entidade e veio muito a calhar com o estudo que falou aqui. E eu estou só querendo ressaltar que está valendo a pena esse nosso embate. Nós precisamos de continuar nisso mesmo. Cada uma aí, então, principalmente vocês que estão na mídia, debater e brigar e tornar público, porque é só assim que nós vamos vencer essas barreiras. Obrigada. Obrigada, Janete. Agora, chamando a professora Raíza Sarmento, da Universidade Federal de Viçosa e doutora em Ciências Políticas da UFMG. Boa tarde a todas. Só um instantinho. Pois não. Porque eu estou na tripla jornada de trabalhadora, sindicalista e mãe. E a parte de mãe agora está me gritando. Buscar o filho na escola. Está permitido. Então, vou pedir licença, agradecer a todo mundo. Foi ótimo o debate. Nós vamos continuar a luta, viu? Depois nós temos que sentar e discutir encaminhamentos para a gente... Claro, claro. Está bem? Pode nos convidar. Está bem. Obrigada, viu? Desculpa, gente. Manda um abraço para a Alessandra. Correndo de vergonha. Obrigada. Eu posso encaminhar uma coisa? Eu tenho que ter uma pergunta para a Alessandra. Então, eu posso encaminhar isso para a gente continuar nessa sequência. Vai lá. Por favor, eu vou falar. Está bem. Raíza. Bom, primeiramente, boa tarde a todas. Com muita alegria que eu vejo esse plenário repleto de mulheres. Quem deram a nossa política institucional fosse sempre assim. Com muita felicidade. Queria agradecer o mandato da Marília, ela e todas as mulheres que a acompanham. Acho que esse é um tema que, para mim, particularmente, é muito importante. É a minha agenda de pesquisa nos últimos seis anos, mas a gente precisa sempre justificar que falar de mulher e mídia é importante. Então, no doutorado, no mestrado, quando você vai tentar um concurso por professão, mas tem tantos... As mulheres já têm tantos problemas, vocês querem falar de mídia, que é uma coisa tão residual. e, quando a gente escuta todas as falas anteriores, a gente vê que não é assim. Queria tocar em alguns pontos. Falando um pouco do campo que eu trabalho, eu sou jornalista de formação, mas meu doutorado é na política, então, eu trabalho com comunicação e política. Uma primeira premissa, para a gente começar a conversar, vou ser bem breve, é que mídia e democracia têm uma relação umbilical. A gente não fala de democracia sem falar de mídia. Isso é muito claro quando as democracias estão em desenvolvimento, mas é mais claro ainda quando elas estão em crise democrática, que é o que a gente está vivendo agora. Boa parte do que a gente vive hoje não é específica. E três, liberdade de imprensa e de expressão. Então, historicamente, a liberdade de imprensa é um pilar dessas democracias. Então, essa relação umbilical, ela precisa ser uma premissa para a gente. Assim, quando a gente está falando de representação midiática, a gente está falando de representação democrática. A gente não está falando de um adendo na democracia que é a mídia. A gente não fala mais de invisibilidade exatamente, mas a gente fala de desigualdade, de níveis de desigualdade. Para algumas mulheres é a exploração do corpo, o atributo fundamental. Para outras, é uma construção estereotipada. Acho que o exemplo que a Joana traz das mulheres lésbicas é muito importante. Mas o meu foco, especialmente, são em dois grupos particulares de mulheres. As mulheres políticas, como a deputada, e as ativistas feministas. Então, eu queria trabalhar aqui um pouquinho com vocês e trazer os dados do que eu venho pesquisando, de como é que as mulheres políticas aparecem, sejam elas candidatas ou eleitas, e como é que as ativistas feministas, como todas nós que estamos aqui, aparecem. Queria trazer um dado, especialmente para quem trabalha na área de comunicação, acho que isso é relevante. A gente tem pesquisa sobre mulheres políticas e mulheres feministas na mídia desde os anos 70. Não sei se alguma de nós que estudou até os anos 2000 em comunicação viu isso, porque eu não vi quando eu estava na faculdade estudos de midi e gênero. Isso não é curricular da gente. Essas pesquisas existem. Estou falando de um registro ocidental, mas, especialmente, nos Estados Unidos e na Europa desde os anos 70. Então, a gente tem um acúmulo de mais de quase 40 anos de pesquisas que documentam isso comparativamente. Então, a gente tem dados para falar sobre essas coisas. Ninguém está falando disso, ao léu da sua própria cabeça. Essas pesquisas documentam o quê? Então, trazendo especificamente o caso das mulheres políticas, essa é uma revisão de literatura que eu precisei fazer de forma exaustiva para a minha tese de doutorado. Como é que as mulheres políticas aparecem quando elas são candidatas ou eleitas no registro ocidental? E eu gosto de falar isso muito claramente, porque de onde a gente está falando, achei ruim ficar falando do mundo todo, porque a gente não trabalha com esse mundo todo, de fato. As mulheres políticas, quando elas, falando especialmente da cobertura jornalística, quando elas aparecem, elas têm focado as suas roupas. Então, vocês não veem os homens perguntando que terno é esse, onde ele comprou esse terno? Mas aparece uma mulher política com uma roupa mais justa, com um cabelo diferente, isso é pauta dos jornais, isso é pauta recorrente dos jornais. As mulheres políticas têm as suas vidas já afundadas muito mais do que os homens. Então, se ela é mãe, ela deixou o filho para estar no plenário, ou se ela está com o filho no plenário, mas que absurdo que ela está amamentando no plenário, ou de quem é essa criança que a mãe está aqui, passou o dia na reunião do partido, com quem é que está o filho? Então, essa parte da vida das mulheres políticas é interrogada a todo momento. Os seus relacionamentos pessoais, a gente não fica pensando e perguntando será que tal, quando eles não são assumidamente gays, por exemplo, será que determinado deputado ou ministro que quer que seja gay, será que ele tem um companheiro? Mas a nossa presidenta, desde a sua primeira eleição, tem a sua vida interrogada a todo momento, se ela é ou não lésbica, se isso importa, se isso não importa. Então, principalmente, as suas roupas e seus estilos, o cabelo, a maternidade, seus relacionamentos pessoais, são focos midiáticos. Isso aparece com muita recorrência. Nos Estados Unidos, isso é absurdo. As pesquisas que documentam a mídia americana é extremamente absurdo. Na Inglaterra, especificamente, eu fiz doutorado com uma professora que faz pesquisa comparativa no Reino Unido, em todo o Reino Unido, mesmo em cidades que têm um índice alto de mulheres nos seus parlamentos, nas câmaras baixas, isso acontece com muita frequência. Para além das suas roupas e os seus relacionamentos serem pautas, as mulheres políticas não são tidas como interlocutoras sérias. Então, elas aparecem como? Ela deu um xilique no plenário, ela deu um xilique na câmara. Elas nunca são tidas como pessoas que estão falando de uma forma séria e honesta como os homens são encarados. Os desvios de comportamento são sempre tidos como alguma coisa das mulheres. Isso leva a uma desqualificação muito grande dessas mulheres e uma infantilização. Então, as mulheres políticas são sempre vistas como a menina, a mocinha, ou aquela senhora, sempre ou a idade, ou qualquer atributo anterior vem antes da sua carreira política. Acho que a gente falou de Manuela. Manuela, por mais jovem que seja, tem uma carreira política maior do que do Boulos, por exemplo. Institucionalmente, politicamente, a gente sabe que é isso. Representativa eleita, eleição, a gente sabe que é isso. Mas, a todo momento, mesmo quando comparam duas pessoas do espectro ideológico da esquerda, ela é sempre menina, quando a gente sabe que não é isso. Eu queria trazer dois exemplos para falar nisso. Eu sempre trago esse exemplo, acho que até quando a gente vê outra mulher presidenta eleita, quando a Dilma se reelege no domingo, ela se reelege no domingo, acho que foi numa quarta, não sei exatamente o dia, a Dilma vai fritar um ovo na Ana Maria Braga. Não sei se vocês se lembram disso. Ela é convocada no programa matinal para fritar um ovo. E eu sempre perguntava se será que algum presidente foi algum dia dizer para o seu público, o eleitor, que ele saberia fritar um ovo? Então, acho que isso é muito claro do que se espera de uma mulher política. Se espera que ela saiba tarefas domésticas. E na Copa, na época da Copa de 2014, quando começou toda a discussão um pouco antes do impeachment, a época, ou a Estué, não lembro agora, fez uma capa com os xiliques da presidenta, que era ela gritando no estádio, pegaram a foto dela gritando como se ela estivesse dando um xilique no âmbito institucional. Então, acho que essa ideia do xilique é muito forte. as mulheres políticas nunca são essas interlocutoras sérias. Bom, se com as mulheres políticas isso já é forte, entendendo que essas mulheres, mesmo com todas as desigualdades, são elites, com as mulheres ativistas, como nós, isso ainda é mais complicado. Então, eu vou trazer um diagnóstico aqui da tese, que são 95 anos de cobertura jornalística sobre o movimento feminista brasileiro, como é que a imprensa nacional nos retrata, me colocando aqui nesse lugar também. Historicamente, o feminismo é noticiado nos jornais a partir de dois lugares, da demonização ou da polarização. Então, é aquelas estranhas, é aquelas que queimam o sutiã, então, sempre demonizado. Isso é recorrente, eu não estou falando só de Brasil, tem pesquisas comparativas ocidentais de muito tempo também. Uma segunda forma é a polarização. Então, as feministas são sempre as que não gostam de homens ou que querem matar os homens, que querem todos os estereótipos possíveis, e as feministas são contra as mulheres normais. São dois tipos de polarizar quem somos nós. A gente nunca tem um registro comum, a gente sempre é registrado em oposição a alguma coisa. O que a gente tem no Brasil? Tem, vou trazer mais resumidamente, eu analiso de 1921 a 2016, então, da primeira onda lá com as nossas sufragistas até o segundo governo Dilma já, a gente tem um quadro permanente do desvio. A feminista sempre é desviante. E é curioso que os termos mudam para falar desse desvio, mas o sentido da coisa permanece. Vou dar dois exemplos para vocês. Nos anos 20, a gente estava na época, vamos dizer, das primeiras mulheres. A primeira mulher a conquistar tal cargo, a primeira mulher a ter determinada profissão. E, no Rio de Janeiro, nós íamos ter a primeira tabelioa numa cidade do Rio de Janeiro. E aí, a notícia de jornal, não era um artigo, era uma notícia, era assim, só era possível ter essa mulher porque ela tem uma sanfona de rugas na fachada. Isso estava no texto jornalístico. Só uma mulher com uma sanfona de rugas na fachada para aceitar um cargo tão masculino. absurdo, absurdo. Vamos para 70. Folha de São Paulo, eu não estou falando de qualquer jornal, estou falando da Folha da Manhã, Folha de São Paulo em 70. Tinha uma notícia cujo título era Você já matou o seu feminista hoje? Avançamos mais alguns anos, 2015, o Enem está aí pautando violência contra a mulher. As feminazes começaram a chorar não sei o quê no Twitter. Os tempos são diferentes, os termos são diferentes, mas estão falando dessa mulher que ousa se colocar de alguma forma contra essa ordem estabelecida. Então, especialmente, se para as mulheres políticas isso já é muito forte, para as mulheres feministas que estão no ativismo, que estão nos movimentos, isso ainda é muito mais grave. Se a gente adiciona todas as marcações de interseccionalidade, isso ainda fica pior. Então, por exemplo, na minha pesquisa, eu estou falando de 95 anos de pesquisa, eu não tive 15 matérias com mulheres negras falando. Sim, eu trabalhei com corpos de mais de mil notícias, só para vocês terem uma ideia desse lugar, desse não lugar que várias parcelas sociais, várias parcelas da nossa sociedade ocupam. Mulheres lésbicas, nem sei dizer se apareceram agora, acho que não me ocorre porque não apareceram. Então, a gente tem várias pessoas, várias mulheres, nesse caso, que não aparecem. Já, para concluir, o que eu queria trazer um pouco para a gente pensar, especialmente ouvindo a Andréia, que eu acho que é um relato que a academia tem documentado de como é que as mulheres no jornalismo têm passado, acho que o relato dela é bastante provocador. Eu acho que lugares como esse, lugares institucionais, pensando isso, isso é fundamental, mas eu acho cada vez mais que o gênero tem que ser curricular na comunicação. Então, eu acho que a gente não pode sair como comunicadores e comunicadoras de um curso de comunicação sem estudar gênero, sem saber do que a gente está falando. E uma segunda coisa que é para além da universidade, mas que dialoga com ela, é da formação continuada de comunicadores. Que assembleia, que casa do jornalista, que sindicato, que redes, jornais, que essas construções populares, que a gente possa ter empenhado nisso. porque acho que todo dia a gente tem um desafio novo para lidar. Há alguns anos a gente não falava de como nomear pessoas transgêneros nos jornais, porque isso não era uma pauta aí pública. Agora a gente tem uma pauta. Como é que a gente faz isso? E tem uma série de questões que se colocam. Eu acho que, por fim, queria, de novo, falar da importância que é a gente discutir isso e pegar um pouco o gancho no que a Joana falou. Acho que, apesar de todo esse cenário, que é extremamente difícil, acho que as redes sociais estão mostrando para a gente um processo de resistência que é alentador, mesmo com os haters, mesmo com todos os discursos de ódio. Eu acho que o caso da Manuela Dávila no Roda Viva mostra isso. Talvez, sem as redes sociais, a gente não ia estar falando de invisibilização, de interrupção de fala. Então, acho que a gente tem que, politicamente, saber extrair isso para lidar de uma forma melhor. acho que as eleições de 2018 vão ser um desafio especialmente para as minorias que estão aí, para as mulheres políticas, para as pessoas negras que estão na política, saber extrair o que há de melhor dessas redes sociais para a gente não se envolver nessa bolha de ódio e de discurso de ódio que ela acaba nos absorvendo mesmo. Então, eu queria agradecer a oportunidade, espero que a gente possa debater isso mais vezes. Obrigada, Marília, obrigada a todos. Muito bem. Raíssa, só para você incluir no seu rol de denúncias, nesse ambiente predominantemente masculino e formal, eu vejo que o tratamento em relação às mulheres se tenta, não sei se é a melhor forma de dizer, mas acredito que é por aí, dar uma intimidade no relacionamento com as mulheres. Há poucos dias eu fui em Brasília e eu percebi a diferença de tratamento quando um deputado se referiu aos deputados presentes, ele falava o nome do deputado e o sobrenome, e das deputadas apenas o nome, como se eu fosse, no meu caso, que estava lá, como se eu fosse uma conhecida íntima. Não foi só em relação a mim, porque tinha mais duas outras deputadas, que é a Margarida Salomão e a Jô Moraes, também tratadas da mesma forma. Então, tem a questão da invisibilidade e, no tratamento das poucas que somos nesse mundo, pelo menos, da política, se tenta dar uma intimidade e uma informalidade no relacionamento. Então, acho que é importante ser incluído isso também. Obrigada, viu, Raíssa? Quero, então, passar agora a palavra para a Macota, que vai fazer uma... Não estava previsto, mas eu achei que era importante garantir a sua fala também. Por favor. Depois eu retorno para a mesa para as considerações finais, incluindo a Neila. Cumprimento a todas as mulheres aqui presentes na pessoa da doutora Rosália Diogo. Marília, muito obrigada pelo convite. Não podia... Eu fiquei pensando, não vou falar, mas, ao mesmo tempo, não dá para dispensar um momento único como esse. E aí eu vou falar bem rápido, gente, eu tenho algumas considerações e eu anotei algumas frases aqui, começando pela nossa escritora ali, violências simbólicas, estereótipos e preconceitos. Eurocentrismo, afrocentrismo, racismo, machismo, mídia, ocupar para transformar, fotografia, acesso à internet, luta feministas, palavras de ordem, mais mulheres do poder, aparência como forma de desqualificar as mulheres. Bom, assim que eu fui nomeada, no ano passado, na época, eu fui nomeada coordenadora de políticas para a promoção de igualdade racial e com a reforma administrativa, a coordenadoria se transformou na diretoria de políticas para a igualdade racial. Então, uma das primeiras perguntas que eu ouvi de uma pessoa na secretaria é assim, mas você não é formado em moda? Tipo assim, a secretária nomeou uma formada em moda para uma pauta política extremamente valiosa e cara para a população da cidade, já que somos 53% da população de Belo Horizonte, população preta, 53%, então, ela nomeou uma mulher formada em moda. Aí eu falei, dentre outras coisas, e perguntei para a pessoa, qual dos meus dois diplomas você quer ver? Aí ela, tem outro? Eu falei, não, na década de 80, eu me formei em engenharia elétrica na UFMG. Ficava sendo eu a única mulher numa turma só de homens, a única mulher e mulher negra. Eu falei, então, qual das duas? Eu falei, dentre outras, tem outras, quer saber de mais alguma? Mas isso é o desqualificar, quer dizer, uma mulher formada em moda vai fazer o quê em assuntos políticos, que é bem o que a nossa companheira ali fez uma ponte e logo me remeti a este fato. Então, bem, a diretoria de políticas para a igualdade racial tem uma preocupação muito grande com a questão da mídia. Tanto é que, dentre as coisas que estamos fazendo, nós estamos criando um aplicativo para dialogar com os servidores de dentro da PBH, porque a pauta principal da nossa diretoria é o enfrentamento ao rastro institucional. Então, nós estamos criando um aplicativo para falar diretamente com os servidores de dentro da PBH. Estamos criando um zine para dialogar diretamente com também servidores, com os CRAS e com a população da cidade, principalmente as juventudes. Então, nós temos, dentre outras coisas, estamos no processo de criação de um site, de uma revista, então, nós estamos, assim, muito preocupados com a questão da mídia, porque ela afeta diretamente a população preta. Eu tenho, na minha lembrança, uma pessoa que, para mim, é muito e muito importante, que é o nosso mestre Dalmi Francisco, e quando ele, em uma das das vezes que estive com ele, foi logo quando saiu a primeira Conferência Nacional de Comunicação. E aí ele dava na Casa dos Jornalistas uma fala falando sobre a importância da comunicação. E ele falando que ele foi chamado na reitoria da UFMG, porque ele disse para os alunos dele que, para poder se formar em comunicação, era necessário estudar a construção do racismo na sociedade brasileira. E ele foi chamado na reitoria porque ele disse isso para os alunos. Algum aluno foi lá dizer o que ele disse. E aí ele falando dessa importância. E, para nós, é muito importante, porque não dá para pensar em mídia sem pensar na desconstrução do racismo. E aí, este ano, nós recebemos da nossa comunicação, da nossa escola interna, um pedido de que todas as diretorias mandassem para lá palavras que não deveriam ser usadas na comunicação e explicassem os processos, por que essas palavras não deveriam ser usadas. Eu achei isso um ponto importantíssimo. Eu falei assim, a comunicação acaba de fazer um gol, no meu ponto de vista, porque a comunicação interna estava se preocupando com que palavras, e isso aí não é só para a comunicação externa, interna, ela passar para toda a ascoma da prefeitura, as palavras que não deveriam ser usadas. E aí nós usamos lá denegrir, e aí, no meu caso, é denegrir mesmo, vamos denegrir, mas no sentido que é colocado, e fomos colocando outras palavras. Então, a construção do racismo na sociedade brasileira e no mundo, ela afeta diretamente a mídia. Então, foi dito aqui para a companheira que estava aqui, a importância de mais mulheres nos espaços de poder. Somos todos afetados pelo racismo, todos, todas as pessoas, independente do seu tom de pele, nós somos todos racistas. Somos todos. Até quando eu falo assim, que eu não falo mais, eu falo assim, ah, não vou para isso, não é programa de índio. Aí, como pode uma mulher preta dizer que não vai a determinado lugar, porque é programa de índio. Mas eu não falo, mas, assim, na minha infância, eu lembro bem, às vezes, a gente dizendo esse tipo de fala. Então, o racismo, ele se constrói e ele está presente na mídia o tempo todo. Por exemplo, aqui foi colocado vários tipos de mulher, faltou a importância da mulher indígena, visto que, em Belo Horizonte, nós temos, em média, entre 5 mil a 7 mil indígenas na cidade de Belo Horizonte. Como estão essas mulheres? Elas são atacadas, violentadas, principalmente quando estão nos seus trajes, que, para nós, para a sociedade, não é tão nuas. É o que passa na sociedade, acho que estão nuas com seus trajes. Então, temos essas mulheres, temos as invisíveis das mulheres ciganas, e, dentro da população preta, temos as invisíveis das mulheres de tradição, que foi outra coisa difícil de ser colocada, é quando eu peço que, quando se dirigir a mim, eu sou a macota que são andemo. Eu não sou a Tânia Cristina, não sou a que são andemo, e não sou só a macota. Geralmente, quando conseguem assimilar, as pessoas querem me chamar só de a que são andemo. Eu falo a que são andemo, eu sou lá no terreiro, lá eu sou a que são andemo, fora de lá, porque lá eu sou a que são andemo, porque eu sou a filha, eu sou a irmã, eu sou a mãe, então, eu posso ser a que são andemo. Aqui eu sou a macota que são andemo. Então, também, é, como diz assim, desempoderar as mulheres de tradição. Se faz isso o tempo todo, e a mídia também faz isso conosco o tempo todo. Então, para concluir, seria muito interessante vocês, que lidam com a mídia, ou que fazem mídia o tempo todo, apesar que nós todos lidamos com a mídia e fazemos mídia, porque a gente publica no Facebook, no Instagram, no Twitter, sei lá mais onde. Então, todos somos todos, vamos dizer assim, comunicadores, jornalistas, somos todos, porque a gente publica lá o tempo todo. Mas, quando a gente entra nos debates horrorosos, de um fulano que fala uma coisa, a gente entra lá no campo pessoal e vai para dentro da pessoa e fala, aqui não há lugar para esse tipo de debate, a gente tem que fazer outro tipo de debate. Mas, principalmente vocês que são comunicadores, vamos dizer assim, oficialmente, se preocuparem também com as questões raciais e com a invisibilidade dessas mulheres pretas, principalmente as mulheres de tradição. Porque, para além a outra lá, quando diz assim, mas você é formada em moda, acho que ela também, na hora se advesse lembrar, tinha falado assim, opa, mas também é uma... Para além de ser formada em moda, ainda é uma macota, que já me perguntaram o que faz uma mulher de tradição na promoção de igualdade racial. O que faz uma mulher de tradição? Como se não fossem nós, mulheres de tradição, que iniciamos o movimento feminista, se é que ele tem início, porque a gente sabe que tem dados do movimento feminista 7 mil anos atrás, também temos que decidir o que é movimento feminista, de que movimento feminista estamos falando, mas a gente fez isso, somos nós que fizemos, que fomos as abilucionistas, que fomos as quilombolas. Então, não sei qual é a dificuldade de entender o papel da mulher de tradição na política, sendo que tradição e política não se separam. E, na comunicação, dizemos que, para nós, um das divindades veneradas é a primeira a ser chamada, a ser homenageada, a ser convocada, a ser agradada, que é o Exu, que é o senhor da comunicação. Então, para nós, comunicação e mídia é uma coisa extremamente importante. Não vou me alongar. Muito obrigada, Marília. Muito obrigada novamente. E boa tarde para todas nós. Na Cota, obrigada. E me lembrou aqui que a gente tem que dar exemplo a partir da casa da gente também. O que é que a TV Assembleia, o que é que a política de comunicação deste poder legislativo tem feito na sua mídia a favor das mulheres? Então, nós vamos solicitar ao setor de comunicação da Assembleia para que eles nos informem, para que a gente possa divulgar. Quem sabe a gente está sendo referência, pelo menos em várias questões, e eu acho que é importante a gente divulgar. Não só das campanhas, mas porque as mulheres não podem ser chamadas apenas para discutir os seus assuntos, mas para discutir os assuntos da economia do Estado, da política do Estado. E aqui a gente tem vários programas. Qual é a visibilidade que as mulheres dessa casa, que as lideranças feministas, femininas, mineiras, têm nesse espaço de mídia aqui da Assembleia Legislativa? Então, eu quero fazer essa cobrança para ver como é que estão tratando as mulheres aqui nesse poder legislativo. Eu vou voltar a palavra para a mesa, mas, antes, eu quero anunciar que, no dia 11 do sete, quarta-feira agora, às 16 horas, nós faremos um debate importantíssimo na Academia de Letras, com a presença confirmada da Paulina Shiziani e do Sérgio Pererê. A Paulina vai ser, inclusive, homenageada nesse debate, onde vamos discutir o gênero feminino na linguagem e na literatura. Tão importante quanto esse debate. Porque a gente tem que fazer essa disputa nossa em todos os espaços, na literatura, na língua, porque, há poucos dias, eu disse que, sem muita academia nesse debate, mas dizendo que a nossa existência é garantida pelo simbólico. E, se nós não estamos no simbólico, é porque estão negando a nossa existência. Então, eu faço questão de ser chamada presidenta da Comissão de Mulheres, porque a gente tem que estar nessa existência garantida. Quero convidar, então, todas vocês, não só para estarem presentes, mas para ajudar a divulgar também. Neila, dá uma palavrinha, não pode ser muito, não, viu, Neila? Eu sei. Todo mundo aqui fala, vai falar só um pouquinho, não é, gente? Mas é você mesmo. feminiciano. Mais uma palavrinha aí para a Neila. Agradecer, Marília, cumprimentá-la pelo trabalho como um todo, por hoje, mas pelo trabalho. Eu penso que a luta das mulheres, a luta feminista, ela é uma luta, sobretudo, de resistência, mas ela tem um sobrenome que é tão importante quanto o nome, que, para mim, é insistência. E eu acho que você tem feito um trabalho nesse mandato, particularmente, muito dedicado, insistente, nessa temática, abordando as várias faces, as várias nuances que a temática de gênero nos coloca hoje como necessidade, como obrigação de um espaço institucional como a Assembleia Legislativa. Então, nesse sentido, eu quero reforçar e dizer que eu acho que precisa continuar nessa linha. Então, o que eu vi aqui hoje, eu acho que, assim, é nem metade que todo mundo tem de grandes contribuições a fazer. Eu fiquei, assim, encantada com cada coisa que foi dita aqui por cada uma das pessoas. Até gostaria de fazer comentário, mas vou me abster disso, porque eu acho que a gente poderia fazer alguma coisa um pouco na linha do que a Andréia falou. Eu acho que a gente precisava fazer umas coisas mais concretas. Então, nesse sentido, eu queria propor que você pensasse, Marília, do ponto de vista institucional, da gente criar uma espécie de jornada de informação, e formação cujo nome fosse Mulheres e Mídia, que pudesse durar um dia, dois dias, uma semana, que fosse algo na linha do que a Assembleia faz, faz com bastante qualidade, na minha opinião. Ciclo de debates? Ou ciclo de debates, ou mesmo a Assembleia tem alguns cursos na Escola do Legislativo, abertos, inclusive, à comunidade, de um modo geral. Então, eu acho que a gente precisaria pensar institucionalmente em atacar de maneira um pouco mais profunda, com mais permanência, para além de audiência, para além de seminários, que acho que são todos importantes, se a gente puder fazer dez, vamos fazer. Mas eu acho que isso tem uma incidência maior, e numa perspectiva do que a Raquel colocou, um pouco a ideia de a gente estudar essa coisa do curso Leitura de Mídia. Eu acho que a gente precisa começar a nos formar naquilo que a gente sabe que é uma grande falha, um grande problema. Enquanto a gente não consegue colocar isso no nosso currículo de formação de ensino fundamental, de ensino médio, na universidade, a discussão do gênero, no curso de comunicação, pelo menos, mas que a gente pudesse, então, começar a ofertar coisas dessa natureza, a partir desses espaços institucionais, chamando esse conjunto, que é um conjunto maravilhoso, de várias pessoas, com muito esforço, cada um naquilo que lhe é mais peculiar, que lhe é mais próximo, mais próprio, para essa atuação. Eu acho que se a gente conseguisse criar essa espécie de jornada, pudesse fazer duas vezes ao ano, a escola legislativa, pensar um curso, eu tenho certeza que as universidades, que a TV pública, os espaços institucionais, tanto de prefeitura, quanto do Estado de Minas, teriam condição de se somar, junto com os movimentos todos, para a gente começar a incidir de maneira mais formativa nesse processo, que eu acho que é essencial, para a gente começar a tentar furar essa coisa que permanece como está. os dados da pesquisa ali da tese são estarrecedores, gente. 95 anos de pesquisa, aí você tem mulheres negras retratadas em 15 matérias, são coisas que a gente precisa ter um espaço com maior tempo, com maior prazo, e de maneira constante. Então, eu acho que essa luta é uma luta da insistência, para que a gente possa conseguir resistir. Parabéns a todas e a você em particular, Marília. Muito obrigada, Neila. Nós vamos propor um requerimento, não aprovar hoje, porque não tem o coro, mas é um requerimento para a escola do Legislativo. Nós já temos essa prática aqui de dar curso de formação para as mulheres, se inscreveram mais de 200 mulheres no último curso, mas foi mais para a questão da formação política. Eu acho que seria uma boa iniciativa propor a escola do Legislativo e que organize um requerimento ao presidente Adal Cleber solicitando a escola do Legislativo que implemente essa política de formação e aí envolver as universidades, as lideranças, estudantes, para que essa temática seja viva aqui na Assembleia. Pois não. Oi, obrigada. Só a título de esclarecimento, nós conseguimos, a duras penas, incluir a disciplina de mídia, gênero e sexualidade no curso de comunicação recentemente, e nós temos uma formação transversal em gênero e sexualidade que eu ajudei a montar e que hoje oferece essas disciplinas para a UFMG inteira. Então, e o corpo docente... Mas são as optativas, ou as isoladas? Sempre são optativas, mas o corpo docente está disponível para vir aqui colaborar. Ótimo. Rosália? Para as considerações finais, Rosália, eu sei que a língua está coçando, não é, gente? Mas nós vamos continuar essa agenda. Eu consigo fazer as considerações em meia hora, Marília? Nossa! Então, gente, agradecer de fato, agradecer e parabenizar a iniciativa, colocar esse meu corpo político-ideológico à disposição em debates como esse, porque é umbilical, de fato. Como eu vou pensar em uma democracia com tantas desigualdades? Como eu vou falar que existe uma plena democracia sem que a relação de gênero esteja pautada? E como eu vou falar dela também, dessa democracia, sem falar de uma relação étnico-racial desigual? Então, trazer aqui a presença da mulher negra por meio do meu corpo e das mulheres que eu apresentei aqui é, de fato, algo necessário para quem tem pautado relações democráticas nesse país. E aí, quem sabe, a gente consegue trazer as indígenas e as ciganas da próxima feita. As do campo. Enfim, porque nós citamos aqui vários tipos de mulheres, não falamos das gordas, enfim, que a gente possa tentar nivelar essa participação. Então, muito obrigada e axé para nós. Obrigada, Rosália. E agora, por último, a Raquel Moreno. Espera aí, cheguei. Eu cheguei, mas ele não chegou. Bom, eu queria novamente agradecer, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, eu queria ter um registro disso tudo que a gente falou, que todo mundo falou. Espera, vou enviar para você as notas taquigráficas. Oba! Porque acho que as mulheres, como a água, quando se juntam, elas ficam poderosas, não é, gente? A gente acabou somando um pouco esses discursos todos. E eu queria só levantar um pouquinho de umas coisinhas rápidas. Por exemplo, política, você me disse que ficou faltando, de fato, ficou faltando. do jeito que a gente está evoluindo aqui no Brasil, a ONU diz que daqui a 100 anos nós chegaremos à igualdade. Está difícil, não é, gente? 100 anos é muito complicado, é muito tempo. Pois é. Enquanto isso, na Islândia, faz pouco tempo atrás, elas resolveram parar de trabalhar às 4h30 da tarde, porque o salário delas pagava só até às 4h30. A ministra do trabalho agora está cobrando a implementação de salário igual, trabalho igual, e está pedindo registro, etc. Na Espanha, de 18, se não me falha a memória, 18 ministras, me parece que 11 são mulheres. No México, nós temos a primeira prefeita da cidade do México. Em Barcelona, nós temos uma prefeita que é de esquerda e que é feminista. e que faz uma belíssima diferença, gente, no jeito de ver, no jeito de fazer, no jeito de perceber o mundo e no jeito de ajudar a gente a avançar. Nós não podemos esperar 100 anos neste ritmo, como diz a ONU, nós temos que correr mais. Aqui no Brasil também, nós temos, bom, a Dilma já se falou, nós temos, a Unesco, a cada dois anos, faz uma pesquisa a respeito da nossa presença na mídia. e o Brasil faz parte da amostra. E na última pesquisa, faz dois anos, daqui a pouco vem a próxima, diz que nos espaços chamados sérios, como telejornais, etc., nós aparecemos em 18% das vezes. Se nós somos 52% da população, 18% é porque nós não fazemos nada? Não faz sentido. E quando a gente aparece, aparece como testemunha ou como vítima, dificilmente como especialista. Dizem no resto do mundo que quando a maioria das mulheres estão, quando nas redações nós temos uma maioria de mulheres, nós temos mais mulheres como especialistas. Aqui, confirmado de novo, parece que nós somos já a maioria das mulheres nas redações. Mas isso, infelizmente, tem se traduzido numa queda do salário, mais do que num espaço privilegiado que a gente possa eventualmente ocupar aqui em termos das mulheres. Rosário falou, e todo mundo falou aqui, da importância da ausência das mulheres negras. Não são só as mulheres negras, gente, as mulheres indígenas, como ela mesma levantou, dizem que no Brasil 70% da população tem sangue indígena no DNA. E nós não sabemos de que tribo, nós não sabemos de que hábito, nós não sabemos que... Então, seria importante essa invisibilidade é que seria fundamental. E não são só as mulheres negras que estão prejudicadas pela ausência da imagem da mulher negra na mídia. As crianças negras, eu fiz uma pesquisa faz um tempo atrás, as crianças se olham na TV, gente, não tem um super-herói negro, não tem um médico negro, não tem um engenheiro negro, não tem nada que ela possa dizer eu quero ser assim quando eu crescer. Então, seria fundamental, não só para as mulheres, mas para as crianças também, que tivessem uma maior presença, uma presença efetivamente igualitária com relação às mulheres negras. Finalmente, com relação às mídias sociais, o livro fala, eu acho que é no Canadá também, nós temos leis que punem o estímulo ao ódio nas mídias sociais. aqui, eu acho que estão começando a colocar sobre as ordens da polícia e eu tenho mais medo do que segurança quando isso acontece, mas eu acho que seria super-importante que a gente pensasse um pouco nisso. E, finalmente, andei falando com Marília e com Dani, nós estamos tentando fazer um encontro internacional de periodistas com visão de gênero e estão propondo que seja no Brasil. Puxa, se for aqui em Minas, seria fantástico, não é, gente? com essas falas todas que vocês têm, com esse aporte todo que vocês têm, quem sabe, para o ano que vem, a gente consiga montar esse encontro e se alimentar da experiência internacional e elas também se alimentar da nossa experiência e a gente dialogar juntas. Muito obrigada, vocês foram ótimas, foi muito legal estar aqui, obrigadíssima, e um abraço. Rapidinho, que nós temos que encerrar. Bom, eu queria pedir o apoio de todas vocês, porque o que acontece? Quando a gente está falando da invisibilidade da mulher, na hora que você está na produção de uma televisão, você percebe que é invisível mesmo, invisível do ponto das produções não conhecerem essas mulheres. Uma dificuldade que eu tenho sempre, e Dani me ajuda, não é, Dani? Outro dia eu estava doida assim, eu tenho que fazer uma bancada sobre direitos humanos no Voz Ativa. Eu preciso de colocar mulheres negras ali. Então, eu queria pedir... Toda vez que você precisar, você pode perguntar para a gente que a gente... Pedir para vocês, que não são só mulheres negras ali, porque era uma questão de direitos humanos que eu precisava de ter, mas mulheres especialistas, porque, de fato, muitas vezes nós somos lembradas para falar na mídia apenas sobre as questões de gênero, e gênero e raça, quando a mulher é negra, nós, mulheres brancas, na questão de gênero, violências etc., mas eu preciso também de indicação de especialistas, de economistas, porque essa invisibilidade é invisível mesmo. Não é invisível... É invisível para nós, da produção também. A Brenda sabe disso. É uma dificuldade para a gente. E a gente, várias vezes, pega... Depois que a gente conhece mulheres com currículos mil vezes melhores do que de homens, mil vezes melhores, mas a gente tem a indicação de um cara, porque ele é colunista da Folha e todo mundo conhece. Então, na hora que a gente... Mais vozes, e porque isso não adianta, não adianta mesmo. Nós podemos ter os melhores látis, nós podemos ter o maior número de publicações, nós podemos... Mas sempre vai ter um especialista que está na Folha de São Paulo que é homem e que ele pode estar ali. Então, a gente precisa estabelecer uma rede aqui para que a gente quebre esse ciclo de invisibilidade. Vou pedir para a Dani depois juntar os contatos de todo mundo aqui e vou deixar na minha produção e, por favor, atendam. Preciso de uma mulher economia especialista. Indiquem, indiquem, por favor. Só essa questão aí. Nós temos feito um contato com a universidade, nós visitamos a reitora, inclusive para ter esse banco com a nossa disposição, porque a gente também tem dificuldade. Hoje nós estamos aqui conversando sobre uma agenda, uma pauta nossa, mas já discutimos outros assuntos e não tínhamos debatedoras. E a universidade tem muita gente produzindo dos mais diversos assuntos e que não têm visibilidade. Então, a gente também está construindo esse banco para projetar mulheres em todas as áreas. Pois não? É só também a título de informação. Tem dois bancos prontos já que você pode filtrar por estado. O Fink Olga tem o Entrevista e uma Mulher, que lá estão os nomes das mulheres, as áreas delas e os contatos telefônicos. Então, eu acho que com quem trabalha com comunicação é interessante. O Fink Olga, aquela ONG, aí ele tem o Entrevista e uma Mulher. É um banco já disponível no Google Docs e acaba, tem um tempo que foi lançado, ou mulheres também sabem. E aí ele é mais completo ainda que o Fink Olga, porque aí ele tem, por várias áreas, então, acho que são duas plataformas online que é importante consultar. Está bem. Gente, então, nós vamos encerrando. Eu queria dizer para vocês que foi muito prazeiroso conversar com vocês, ouvi-las, dizer, mais uma vez, que nós temos feito todos os tipos de debate considerando essa diversidade. Há poucos dias me perguntaram por que vocês falam mulheres, porque somos muitas negras, brancas, indígenas, do campo, trans, e cada uma com a sua especificidade, a sua agenda, a sua história, a sua trajetória. E é importante que essa comissão dê visibilidade a todas essas mulheres, mas que nós também possamos, não apenas ser voz, mas representar lutas, representar demandas e tentar alcançar conquistas. Só dizer para vocês que o vídeo integral dessa reunião já estará disponível na página da Assembleia Legislativa, no site da Assembleia Legislativa. Então, todo o vídeo, com todas as falas. Amanhã. Então, eu queria dizer, foi muito bom ter feito esse debate, e a sensação que eu tenho é que ele precisa continuar, e talvez no formato de uma jornada, onde nós abordamos as mais diversas áreas dessa questão da mídia. Tem a fotografia, tem a arte, tem a imagem, tem todos, a virtual, e talvez seja importante segmentar para nós aprofundarmos esse debate. E, se nós conquistarmos isso na Assembleia Legislativa, uma jornada de informação e de formação, certamente vocês serão convidadas para nos ajudar a planejar esse curso de formação e de informação. Está bem? E nós vamos tentar, então, garantir isso. E dizer para vocês que essa comissão, ela está à disposição de vocês. Todas aqui representam o segmento. Então, se tiver alguma temática que queiram debater, que envolva a mídia, ou qualquer outro assunto que trate da vida das mulheres, nós estamos aqui para dar voz, para que nós possamos, a partir daqui, colocar uma nova atuação. Nós não paramos nunca de trabalhar. A gente tem trabalhado muito, dado, feito muito debate aqui nessa comissão, na expectativa de que essa agenda seja considerada prioritária por esse poder. Ainda não é. Ainda nos tratamos de ser a agenda das mulheres. Ainda não é. Mas a gente está conseguindo fazer o debate. E, talvez, quando a gente conseguir que essa comissão não seja extraordinária, mas seja uma comissão permanente, com toda a estrutura necessária para que ela fique viva aqui na Assembleia, a gente consiga atuar de uma forma mais profissional, com mais eficácia. Mas agradecer imensamente a participação de vocês, de vocês que estão nos assistindo também, ou que já foram embora, mas ficaram um tempo aí com a gente, e que a gente volte a discutir essa temática. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das convidadas, dos convidados e do público presente, convocando os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Valeu.